Pois é, meu amorzinho, eu já quero água. Toma tudo, hein. Esqueci de colocar bem, mas eu já não preciso, eu vou pintar bem pouco. Toma tudo? É obrigado agora a tomar tudo, meu amor. É. Que coisa, hein. Fez uma transmissão. Não apareceu pra mim. Ainda, nem pra mim ainda. Agora tem uma pessoa, a Laçarita! Ainda, primeira pessoa que apareceu. Eu. Pra mim não apareceu ainda. Joa Nogueira. Boa noite, Joa Nogueira, Sarita. Pra mim não apareceu ainda, que engraçado. Será que eu tô no lugar errado? Jane Marque. Jane, você tá engraçadinha, né, Jane? Não tô vendo a Azul, engraçadinha que ela tá. Gente, alguém compartilha aí a live pra eu poder achar, porque no meu celular não tô achando a minha própria live. Compartilha aí, meu amor. Sandra Machado. Boa tarde, Salete, Sandra Machado. Gente, não consigo entrar na minha própria live. Rochelane. Aí, a Pathy compartilhou. Rochelane. Você gosta de baú, né, minha amiga? Cintia Graciane. Cintia Graciane. Ema Fernandes. Ema Fernandes. Ema de Portugal. Bispa Luzinete. Bispa Luzinete, seja bem-vinda. Patrícia Fuchida. Aliás, só um pouquinho. Bispa Luzinete, que caixa maravilhosa foi aquela que você fez? Fiquei apaixonada. Tati Fuchida, minha parceira linda. Bozernandes. Bozernandes. Janaína Andrade. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Luciane Ladelka. Luciane Ladelka. Senida Silva. Senida Silva. Margarida Inácio. Margarida Inácio. Sejam todas muito bem-vindas. Vou pedir para compartilhar em modo público, tá bom, gente? Ajudar o pessoal a encontrar live. Continua não aparecendo para mim quem compartilhou e quem não compartilhou, mas não tem problema. Na hora do sorteio a gente confere, né? Eurá Desmonteiro. Boa tarde, Eurá Desmonteiro. Valéria Coronato. Valéria Coronato. Chegou a defensora do Marco Antônio. Angela Guzzi. Angela Guzzi. Eee! Gaspar chegou. Gasparito. Gaspar chegou. Gaspar Vasco 3x1, Gaspar. Errei. Oh, Gaspar, responde para mim aí. Quem que apanhou do Vasco de 3x1, Gaspar? Conta para mim, Gaspar. Sônia Araújo. Desculpa aí, tá, Rochelane? Sônia Araújo. Renata Locatelli. Renata Locatelli, seja bem-vinda. Nilza Batista. Nilza Batista. Sejam todos muito bem-vindas, gente. É um prazer estar mais uma sexta aqui com vocês, né? Ontem quase que vocês enjoaram de mim, porque me viram de manhã no YouTube. O pessoal do Fundão me viu à tarde, né? Mas estamos aqui. Boa noite, Gaspar. Ah, Janaína Andrade. Não acredito no que você falou. É isso aí, Janaína. Ah, foi o Flamenguinho que perdeu para o Vasco, Gaspar. Inês Bueno. Inês Bueno, seja bem-vinda. É, muito triste. É porque a Rochelane é flamenguista também. Ah, é? Gente, desculpa aí. Eu amo vocês flamenguistas, inclusive meu marido. Mas toda live o Marco tira casquinha de mim do Gaspar, né? E da Maria José Lobo, do Jorge Pinto e de todos os vascaínos. Então hoje, me desculpem, eu tinha que tirar uma lasquinha, né? Elisabeth Fernandes. Elisabeth Fernandes, seja bem-vinda. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Deixa eu compartilhar também, né? Eu custei achar minha própria live. Se a Pathy Fuchida não tivesse compartilhado, eu não tinha encontrado. Norma Silva. Norma Silva, seja bem-vinda. Márcia Cantizani. Márcia Cantizani. É um prazer tê-la aqui conosco. Estou aqui compartilhando, tá, gente? Vai a... Vai a... Vai, Gaspar. Vai a... Como que é o ditado? Aforra ou desforra? A forra, vai a forra. É, vai. Aproveita que é uma vez na vida, viu? Ah, olha só, Gaspar. Vera Ferreira Bastos. Boa tarde, Vera Ferreira. Seja bem-vinda. Jânio, você é gremista. O que você está falando aí, Jânio e Marque? Miriam Silveira. Miriam Silveira. Ganhou nada, Jânio. O Vasco ganhou nada. O Flamengo deixou ganhar. Ó, ela está falando com o Gaspar, não foi, não? Não. Que título o Vasco ganhou ontem, Marque? Ai, foi com você. Que desagradável. É. Ganhou nada. Ganhou título nenhum. É... Se alguém puder colar nos grupos do Whats, eu comecei o serviço aqui e não terminei. Gente, compartilhem, por favor. Deixa eu ver se eu colo pelo menos os meus grupos, né? Ai, ai. Hoje a live... Ah, é... Pra Ema, a live é 10 horas, né? Portugal. Yolanda Xavier, primeira vez. Yolanda, seja muito bem-vinda. Eu sou Cris Prado. É um prazer ter você conosco. Suzana Atolguia. Suzana Atolguia, minha linda. Mais uma portuguesa no pedaço. Seja muito bem-vinda. Tô tentando aqui compartilhar. Ana Célia Bortoluzzi. Oi, Ana Célia, minha linda. Que prazer ter vocês conosco. É, não tá aparecendo pra ninguém. De novo. Não tá aparecendo o compartilhador. O selo de compartilhador. E nem de superfã, né? Ou ninguém mais tá de superfã. Ana Mari Lenza. Boa tarde. Seja bem-vinda, Ana. Gente, vou falar dos meus parceiros. Enquanto o pessoal vai chegando. Enquanto vocês vão compartilhando em modo público. Sandra Riato, minha linda. Seja bem-vinda. Bom, meus parceiros. Maria José Lobo. Não vai embora, não. Oi, Maria... Já tá indo embora, Maria José Lobo? Eu acho que é porque tá falando do Vasco. Ah! Mas a Maria José Lobo é vascaína. Pois é. Maria José Lobo, 3 a 1 ontem em cima de um timinho, Maria José Lobo. É nós, Vasco da Gama. Isaí Rezende. Isaí Rezende, seja bem-vinda. Amiette Madeira. Adriana, seja bem-vinda. Bom, vou falar dos meus parceiros. Lucy Kramer. Lucy Kramer, minha linda. Maria José Silva. Mazé. Gislaine Silva. Gislaine, seja bem-vinda. Ana Cristina. Ana Cristina, seja muito bem-vinda. Miri Helena Gavioli. Oi, Miri Helena. Elariana. Elari, saudade de você. Maria de Lourdes Taborda. Ignes Bueno se compartilhou 10 vezes. Maria de Lourdes Taborda, seja bem-vinda. Jandira Andrade Rodrigues, boa noite. Jandira, boa noite. Seja muito bem-vinda. O Gaspar tá vendo o caderno aí. Bonito caderno. Lindo, gente. Gente, esse meu caderno é maravilhoso. Ó, ganhei do Gasparito. Meu parceiro vascaíno. Gaspar, aqui eu só anoto os meus parceiros e as minhas aulas de gesso. Ó, tudo que eu vou estudando de gesso eu vou colocando nesse caderno, Gaspar. Patrícia Donizete, boa noite. Boa noite, Patrícia Donizete. Bom, vou falar aqui dos parceiros, tá? Fala aí, Sandra Braga. Sandra Braga. Beijo. A Adriana do Ambiente Madeira. Hoje eu vou usar o baú da Adriana. Ela é minha parceira de MDF, de recortes de MDF. E é uma simpatia. Já tem bazar previsto dela aí. Marilino, minha parceira de rendas de biscuit. Também vou usar uma renda de biscuit da Marilino maravilhosa. As Lixas Grid, minha parceira de lixas e taco pontual. www.lixagridbrasil.com.br Vai na guia artesanatos. E tem cupom Cris Prado, pra desconto. A Patrícia Fuxida, minha parceira linda. Parceira de pedraria, stencil, scrap, opapel, slim paper, carimbo. Ela vai vender soprador. Gente, é um monte de coisa. Litoarte, Litocard, Arte Fácil, Opa e Toque Cri. Vocês encontram com a Patrícia Fuxida. A minha parceira Sara Placites, linda e maravilhosa também. Parceira de lonita. Vamos usar duas lonitas hoje. Guarda-napos, ferragens, gesso, pincéis queramique. Toda a linha Pigmeu. E mais um monte de novidade. Que inclusive nós fizemos, ó. Kits da Lili Negrão. Olha que lindo, gente. Foi feito ontem na live do YouTube. E vocês encontram o kit com a Sara Placites. A Tata, minha parceira linda e maravilhosa. Que traz flores cheirosas. Flores, recortes e borboletas. A Schiller Bergamini, que nós temos um projeto pra ajudar a Schiller. Minha parceira de flores de tecido também lindas e maravilhosas. E eu esqueci de alguém. Não. Eu esqueci foi de falar que a Marilino e a Adriana também são lindas e maravilhosas. Maria Lima, boa noite. Quem? Maria Lima. Maria, seja muito bem-vinda. É um prazer ter vocês conosco. Maria Célia Silva. Maria Célia Silva, seja bem-vinda. Coloca pra aí, amor, fazendo um favor. Bom, bora começar a trabalhar. Ana Alice. Ana Alice, lindona lá de Aracaju. Seja muito bem-vinda. Olha aqui, olha o brilho dessa lonita. Alba Almeida. E olha a delicadeza dessa. Alba, seja bem-vinda. Olha, gente. Nós já usamos ela com margaridas brancas. Linete de São Lourenço, Minas Gerais. Beijos, Linete. Linete tá sempre conosco. Helena Benteu. Boa noite. Boa noite, Helena. Não deu tempo de ouvir seu áudio. Vi que entrou, mas... Silvia Lemos. Silvia Lemos. Boa noite. Seja bem-vinda. Sim, tem site. É da Sara Clacites, as bonitas. Neuza Factori. Neuza Factory. Seja muito bem-vinda, Neuza. Cristiane Paco. Cristiane Paco. Seja bem-vinda. Edna Maria. Edna Maria, que faz live toda quinta. Seja muito bem-vinda. Carla Rocha, de Portugal. Carla Rocha. Beijos às portuguesas. Márcia Mahler, primeira vez. Primeira vez hoje, Márcia Mahler. Seja bem-vinda. Marco, de que é essa voz do diretor da sua live? Hã? É o diretor que está aqui falando. O diretor está meio triste hoje. Ele sofreu um baque ontem. Mas é o Marco Antônio. Drica, minha linda. Beijos. Aninha Corbelli. Oi, Aninha. Só que a peça ontem ficou lindo. Aquele que pode ser porta-talher, porta-pincel. Maravilhosa. Parabéns, Aninha. Jancira Carvalho. Jancira, seja muito bem-vinda. Ana Maria. Ana Maria, seja bem-vinda. Kelly Mourão, que faz live amanhã. Silvana Alves. Obrigada pelas estrelas, Pathy Fuxida. Silvana Alves, seja bem-vinda. Patrícia mandou 100 estrelas. 100 estrelas. Obrigada pelos coraçõezinhos que também estão subindo, gente. Muito obrigada. Maria da Conceição Quirino. Sejam bem-vindas. Mari Prudêncio. Seja bem-vinda. Divina Rodrigues. Beijo na netinha. Divina Rodrigues, de Quirinópolis, Goiás. Beijos para a Quirinópolis. Seja bem-vinda. Deve ser a primeira vez, né? Seja muito bem-vinda. Quem não me conhece, eu sou Cris Prado. Faço live toda sexta-feira às 18 horas. Cássia de Paula. Seja bem-vinda, Cássia. Cláudia Almonge. Olha ela aí. Cláudia, que recebeu o baú essa semana. Estou muito feliz. Hoje vamos fazer outro baú. Só que hoje vai ser caixa de costura esse baú. Cida Carvalho, de São Lourenço. Primeira vez. Seja muito bem-vinda. Espero que seja a primeira de muitas, Cida. Minhas lives são todas sextas, às 18 horas. MJ. MJ. Beijo. Oi, MJ. Não esquece de fazer aquela divulgação para a gente amanhã. Viviana Torcia. Viviane Torcia. Seja bem-vinda. Jaceline Lima, de Rio Branco, no Acre. Olha, beijos para o Rio Branco. Jaceline, seja muito bem-vinda. Ivanildo Zufelato. Ivanildo Zufelato, seja bem-vinda. E a Malu. Malu. Minha amiga linda, que agora está em Campinas. Não é mais de Paulínia. Leandro Borges. Leandro Borges, seja muito bem-vindo, Leandro. Boa noite, Annalícia Oliveira. Seu Psico. Seu Psico, seja muito bem-vinda também. Gisele Carla. Bem-vinda, Gisele. Jaceline Lima. Minha defensora chegou. Jaceline, seja bem-vinda. Valéria Lins. Boa noite, Valéria. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. Regina Fischer. Regina Fischer, também aqui de Aquidauana, que fez a plaquinha aqui. Muito obrigada pela presença. Não, não é Regina, não. É Regiane. Regiane, Regiane. Isso, eu ainda vou repetir errado. Regiane Fischer. Desculpa aí, Regiane. Gente, obrigado pelos coraçãozinhos. Muito, 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 muito obrigado. Vou colocar meu telefone, tá bom? Boa noite, Malu. Deus abençoe você também. Meia-sete... Ó, coloquei meu telefone aí, vou fixá-lo. Deixa eu ver se ele aparece pra mim, né? Aqui, vou fixar. Boa noite, Gisele. Vai ficar quietinha, né? Não fica quietinha, não. Tem que entrar na minha defesa, porque você sabe que o Marco tem um fã-clube, né? Gente, olha. Olha o nosso baú que nós vamos fazer hoje. Tô lendo tudo hoje, seus nanãs. Ó, tá? É do ambiente madeira, vocês encontram com a Adriana. Ele tem... Ele é levinha a tampa. Essa parte, ó, é abaulada, tá? Única coisa que eu fiz. Passei goma laca indiana, da Full Color, que vocês encontram com a Sara Pacites. E passei base acrílica branca, também da Full Color. Eu fiquei muito feliz. Eu também fiquei feliz de você ter recebido. Eu tava tão preocupada com esse baú. Cláudio, eu tô pra te fazer um convite faz dias e não lembro. Depois me chama no WhatsApp, por favor. Ana Valmono, boa noite. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Brízida Serrano, de Portugal. Mais uma portuguesa. Beijos, Brízida. Bom, gente. Então, esse é o baú que nós vamos fazer. Eu quero fazer hoje algo que a gente pode usar pro Dia das Mães, pra presentear mamães, vovós, titias. Boa noite, Nazaré Costa. Oi, Nazaré. Minha amiga linda. A cantora tá aí, tá quietinha. A cantora tá, ela tá com dor, tá desanimadinha hoje. Mas é bom, né? Ainda bem que ela não pode cantar, né? Só escrever. Boa noite, Sarita. Bom, gente, vamos lá. Então, este baú vai ser feito pra caixa de costura, tá bom? É uma ideia. Eu nunca fiz baú pra caixa de costura. Vou abaixar. Antes de eu abaixar, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Depois, aliás, o Marco vai falar do projeto Amar, Criar e Ajudar, amor. Você já vai me mexer aí, né? Vou começar a trabalhar. Bom, deixa eu só falar o que eu vou fazer, que o Marco vai falando depois. Gente, eu vou pintar este barrado aqui, ó, tá? Eu vou pintá-lo primeiro com a tinta PVA rosa antigo claro. Uma de mão só. Depois, eu vou vir por cima com a tinta metálica Gold Rosado, tá? Ambas são full color. Vocês encontram com a Sara Placidias. Agora, enquanto eu pinto, o Marco fala com vocês. Boa noite, Sueli Cossenso. Boa noite, Sueli. Boa noite, Giane Castilho. Seja muito bem-vinda, Giane. O Márcia Mahler, a gente tem que dar oportunidade pra aqueles que só perdem, né? Tem que deixar ganhar uma vez, pra ver se dá uma animada, né? Patrícia Ottoni, boa noite. Seja bem-vinda, Patrícia. Ieda Bonina, de Lauro de Freitas, na Bahia. Márcia Mahler, não acredito que você falou o que eu li aqui. Afinal, os primeiros grãos de milho são para os filhotes. Olha só! Começou o fã-clube do Marco. Bina Shop Atelier, boa noite. Bina, mais uma portuguesa presente. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite, Solange. Seja bem-vinda. Eu vou falar aqui sobre o projeto Bruno Pedrosa, de Portugal. Boa tarde. Boa tarde pra nós aqui ainda. Pra eles lá, é 10 horas da noite. É, boa noite pra vocês, pra nós aqui ainda tá dia. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Gente, não esqueçam de compartilhar em modo público. Daqui a pouco a gente já vai fazer uns sorteios de vaga na comunidade de investidores. É, eu quero falar que nós temos vivido tempos difíceis, né? Todos estamos passando por tempos muito difíceis e tem muita gente passando por muita dificuldade por conta desse tempo de pandemia, né? Que todos nós estamos vivendo. Alguns enfrentando problemas com perca de familiares, pessoas próximas, outros enfrentando ainda leitos de hospitais. Tem muita gente lutando com a vida nesse momento, né? Pra ver se vence essa covid, né? Outros tem passado por problemas psicológicos, problemas emocionais, síndrome de medo, pânico, enfim. E outros tem enfrentado problemas financeiros. Tem muita gente passando por situações financeiras difíceis. E alguns artesões, artesãs, artesãos... Alguns artesãos, alguns artesãos que vivem só do artesanato, né? Não tem outra fonte de recursos, né? E que nesse tempo tá passando por situação difícil. Tem muita gente, né? E a gente tem procurado, na medida do possível, dar atenção pra todos. E até mesmo, na medida que a gente pode, a gente tá ajudando, né? Mas tem uma artesã que nesse momento, ela tá precisando com urgência de um socorro nosso. Então a Cris criou um projeto chamado Amar, Ajudar... Amar, Criar... Amar, Criar e Ajudar. Isso. É um projeto onde tem vários artesãos convidados pra darem aula, né? Num grupo fechado. E quem tem interesse de participar desse grupo fechado e assistir as aulas de muitos artesãos... É top, né? Do artesanato aí. Tem gente de Portugal. Tem gente do Brasil. Tem muita gente boa dando aula. Vai dar aula nesse grupo. Então, se vocês querem ajudar a Shirley Bergamini, que é a pessoa que nós estamos fazendo esse projeto pra ajudá-la... Se você quer ajudá-la, você pode participar desse grupo e depositando na conta dela 10 reais é o mínimo, né? Pode depositar mais, dependendo do que você for tocado no teu coração, você pode ajudar com mais. Mas o mínimo é 10 reais. Você depositando 10 reais na conta dela, você já vai poder participar do grupo de aulas que vai acontecer a partir do dia 1º de maio. Então, eu vou colar daqui a pouco todas as informações da conta da Shirley, né? Daqui a pouquinho eu já vou colar aqui todas as informações pra você, se você tem interesse de participar desse grupo. Então, você pode depositar na conta dela, envia o depósito, o comprovante do depósito, ou pra Cris, ou pra Sara, pra CITES. O comprovante do depósito. E elas já vão inserir vocês dentro do grupo. Já tem bastante pessoas já participando desse grupo. E já quero de antemão agradecer a todos que já contribuíram e podem ter certeza que a sua ajuda já chegou até a Shirley e já tá ajudando e muito. Eu quero agradecer a todos que já depositaram. Quero agradecer a todos os professores que se dispuseram a fazer parte desse projeto, dando aula. E, enfim, a gente vai falando ao longo da live sobre esse projeto e a gente vai respondendo as dúvidas, as perguntas. E daqui a pouco eu já vou colar aqui todas as informações pra participar desse projeto. Boa noite, então, pra Maria Aparecida Pimenta. Seja muito bem-vinda. Pessoal, Maria da Graça Neves. Pessoal que tá chegando aqui. Edna Maria. A Cláudia Almondes mandou 50 estrelas. Muito obrigada. A Joa Nogueira tá perguntando qual o número desse pincel. Número 24. Boa noite pra Estela Silvestre, lá de Portugal. Boa noite, Estela. Neuza Gonçalves. Neuza Gonzaga. Seja bem-vinda, Neuza. Eliane Castro. Seja muito bem-vinda. Pessoal que chegou depois que eu estava falando aqui, eu tô vendo aqui, tá? Dando boa noite pra todo mundo. Quem mais que entrou? Sandra Hoffman. Seja bem-vinda. Lili Negrão. Boa noite. Boa noite, Lili. Esse baú é pra guardar o quê, Adriana? Vai ser uma caixa de costura esse baú. Pra presente, pra presente, pra avó, pra mãe, pra tia. Sara Placite já colocou aqui o telefone dela, tá? Pra quem fizer o depósito e enviar o comprovante do depósito pra Sara. Ou também, a Sara é parceira da Cris em vários produtos, né? Pra quem tem interesse também. O telefone dela tá aqui. O que mais? É o telefone de todos os parceiros que estão na descrição da live, viu? Ah, sim! Uma coisa importante do projeto. Quem assistir a live, vamos supor, a Aninha Corbelli que tá aí presente, ela vai dar aula. Vocês assistiram uma aula da Aninha Corbelli e querem fazer uma peça baseada na aula da Aninha Corbelli. Quando você fizer a peça, marca a Aninha Corbelli, eu e a Sara, que nós vamos colocar o seu nome numa caixinha. E depois que acabar todas as aulas do grupo, nós vamos fazer um sorteio de um kit de materiais. E aí, as pessoas, você pode participar quantas vezes quiser. Se você fizer 10 caixas baseadas em live de 10 professores, você vai concorrer 10 vezes. Seu nome será colocado 10 vezes. Soraya Campolina, boa tarde. Boa tarde, Soraya. Seja bem-vinda. Ana Vieira, boa noite. Boa noite. Selma Pérez, boa noite. Boa noite, Selma linda. É... Fala aí, amor. Deixa eu atualizar aqui. Ah, sim. Talita Oliveira, boa noite. Boa noite, Talita. Alessandra Pérez, boa noite. Boa noite, Alessandra. Alba Almeida. Seja bem-vinda, Alba. Edmeia Fernandes. Seja bem-vinda, Edmeia. Muito bem-vinda. Um prazer muito grande ter vocês conosco. Eliane Nunes. Boa tarde, Eliane. Seja bem-vinda. Cida Moraes, boa noite. Boa noite. Léa Silva, boa noite. Boa noite, Léa. Cristina Farias, boa noite. Boa noite, Cristina. Marilino, boa noite. Boa noite. Minha parceira de rendas de biscuit entrou agora. Lili Negrão, boa noite. Boa noite, Lili. Seja muito bem-vinda. Eu vou colar aqui... As informações, né? É. Bom, gente, então, antes da live, eu passei goma laca indiana no baú e passei base acrílica pra artesanato na cor branco, tá? Foi só o que eu adiantei. Agora, eu estou pintando. Eu não ia nem pintar aqui embaixo ainda, mas como sobrou tinta na bandejinha, eu pintei com uma de mão da cor rosa antigo claro da Full Color que vocês encontram com a Sarah Placites, tá? Ana Rossi, boa noite. Eu vou fixar, eu vou tirar o meu telefone e vou fixar os dados que o Marco colocou aí. Que cor é essa? É... rosa... aí, fixei. Rosa... acabei de falar, esqueci. Rosa antigo claro, tá? Agora eu vou secar pra passar uma tinta metálica por cima na cor gold rosado. Tá fixado aí, gente, as informações que o Marco passou. Ficou fixado pra vocês? Tá aparecendo aqui. Tá aparecendo? Vou secar. Luciene Gomes, boa noite. Boa noite, Luciene Gomes. Eu acho que se eu deixei alguma pergunta sem falar aqui, depois vocês digitem de novo. Mas eu acho que aqui eu... parece que eu já respondi, já li tudo aqui. Gente, pra quem não me conhece, eu sou o Tristrado. Faço lives no Facebook, nessa fanpage. Toda sexta-feira, às 18 horas. É... e... no YouTube, às quintas-feiras, 9 horas da manhã, tá? Debbie Prado, boa noite. Boa noite. Cris Oliveira, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Se ficou alguma pergunta sem... sem que eu falasse aqui, repitam por favor que agora eu já tô atualizado aqui nos comentários, tá? E aí a gente já pode... falar aqui. Tô só mandando, ó, eu vi que ali ela pediu os dados da Chile, tô passando aqui pra ela. E Leuze e Luísa, boa noite. Boa noite. Gente, muito obrigado. Durante a live, na sexta-feira passada, que foi o dia que nós lançamos o projeto, muitos de vocês que estavam assistindo já fizeram o Pix. Olha que acabou a live, eu vi um monte de Pix no meu WhatsApp. Super agradeço, já foi, assim, uma ajuda muito grande pra Chile, viu? Amanhã à tarde eu vou estar digitando os horários, os dias das lives de cada professor lá dentro do grupo. Vai ser um baú hoje, Luciene Gomes? Hoje vai ser um baú. Que vai ser um baú de costura. Eu tô secando aqui pra poder passar a tinta metálica por cima. Vou ver lá, Kelly. Vou ver a sugestão lá. Tá lá no grupo do ATS? Que sugestão? De culinária pra live. Ah! Já recebi uma sugestão da Jane Mark também. Ela ficou de passar pra mim a receita. Ah, é isso mesmo. Bom... É... Marco, coloca de novo a conta da Shirley. Sumiu. Eu vou colar de novo aqui nos comentários, tá? Tá fixado aí embaixo. É só tocar em ver mais que no final da fala do projeto tem todos os dados da conta da Shirley, viu gente? Foi lá, Valéria. Acabei de colocar aí, tá? Gente, muito, muito obrigada pela presença. Obrigada pelos corações. Bora lá. Bom, agora... Sueli Aparecida Vieira, boa noite. Boa noite, Sueli. Ó, vou mostrar aqui o baú pra quem tá entrando agora, tá? É esse baú, ó. Bem grandão que a gente vai tá fazendo, tá? Por enquanto eu só passei o rosa antigo claro PVA aqui embaixo. Agora que eu sequei, eu vou tá passando a tinta metálica gold rosado. Ah, agora que eu entendi, Kelly. É você que tá empanando. Ah, Regina Pimentel, boa noite. Deve tá uma delícia aí, hein? Quero ver não, né? Esse povo é talentoso. Tem um pincel aqui, no meio aqui. Deixa eu pegar. Recebi uma sugestão também de... Aliás, eu quero agradecer o carinho, né? De algumas pessoas que mandaram sugestões de culinária, né? Inclusive, como é o nome dessa que entrou sexta-feira? A Cláudia Lelico Bilico. Ah, é. Cláudia Lelico Bilico. Lelico Bilico é o nome da empresa dela, né? Ela chama-se Cláudia. E Cláudia Almundes, ela também é masterchef, né? Masterchef, que fala? Não, é... Chefe de cozinha. Chefe de cozinha. E chama-se Cláudia também. Suzana Atulgui, aqui em casa, quem faz a comida sou eu. Já tem, Selma. Já tem grupo, sim. Bina Shopping Atelier. Sabe 10 reais quanto é em euros? Vou ver, Bina. Daí eu te falo, tá? A Cris te fala. Deve ser 1,2 euros, mais ou menos. A gente fala depois, tá, Bina? Ó, vou colocar aqui na bandejinha. Já tem grupo da Chile Bergamini? Sim, já tem grupo. Já tá criado. E todo mundo que foi mandando os comprovantes, eu já mandei os convites, tá? Lese Alves, boa noite. Lese, boa noite. Márcia Maller mandou 50 estrelas aqui. Muito obrigado, Márcia. Obrigado pelas estrelas. Rita Oliveira. E obrigado pelos corações, gente. Boa noite, Rita. Boa noite. Rita também vai estar dando aula. A Cris Oliveira também. Aí, ó. A Cris Oliveira falou. 10 reais vai ser 1,49 euros. Aí, já tá respondido, Bina. A gente ia fazer o cálculo aí. Pessoal aqui é joia. Já ajuda a gente na hora. Cláudia Almônio diz que... Mas eu só... Eu só sou ajudante. Ah, mas já cozinha bem pra caramba, né? Cláudia, eu também não sou masterchef, não, viu? Eu também não sou chefe de cozinha, não. Mas eu gosto de cozinhar. A gente, de vez em quando, dá umas... Faz uns pratos diferentes aí. Olha, gente, o brilho dessa tinta cintilante. Que lindo. Ó, aqui tá sem, tá vendo? E aqui com a tinta cintilante. Olha que brilho lindo. Vou passar só nas laterais, né? E aqui na dobra. Aí, embaixo eu passo depois. Rochelane, a Cris tem conta no Banco do Brasil. E tem o Pix, né? Que é mais fácil passar por Pix. Raquel Silva, boa noite. Boa noite, Raquel. Seja bem-vinda. Obrigado, Suzana. Eu gosto de cozinhar. Se tem uma coisa que eu faço com prazer e com alegria e com amor, é cozinhar. E ele cozinha bem, viu, Suzana? Pode, Janaína. Pode depostar mais de dez reais. O que o seu coração sentir de ajudar, tá? Pode. O mínimo é dez. Mas pode ser o valor que você quiser ajudar. Boa noite, Raquel Silva. Soraya de Souza. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É... É melhor comer, né, Cláudia? É... Também acho. É, e eu principalmente acho uma delícia comer. O problema é que o Marcos só faz coisa gostosa e a gente engorda. Eu falo pra ele, amor, faz coisa ruim. Que aí a gente não quer repetir. Mas não tem jeito. Ana Tavares, boa tarde. Boa tarde, Ana. Ô, a Bina tá perguntando se pode enviar junto para a professora. Pode, Bina. Aí eu faço o pix pra ela e te mando o comprovante. Teve várias meninas que fizeram isso. Passaram pra mim e aí eu passei pra ela e mandei o comprovante pra mostrar que eu tinha passado. Tá bom? Ainda mais vocês que é de Portugal, né? Não tem problema, não. Ô, Estela, fala pra mim o dia, a hora... O quê? Que eu já tô indo, hein? O que que é? A Estela tá falando pra você mandar eu pra ficar uns dias em Portugal pra cozinhar lá pra ela. Ah, só ele, Estela? Valeu. Muito obrigada pela parte que me toca. Eu dou a estadia. Eu dou a estadia, você cozinha pra mim pra eu descansar um pouco. Muito obrigada pela parte que me toca, viu? Só ele, né? Tá bom. Aline de Fátima, boa noite. Boa noite, Aline. Arthur Valéria Galazzo. Valéria Galazzo, seja bem-vinda. Olha, sobrou bastante tinta. Gente, eu passei só uma de mão, vocês viram que a cobertura é muito boa dessa tinta. É, né, Rochelane? Eu também, eu gosto de cozinhar, mas também eu acho que é alegria e prazer também quando a gente pode saborear um prato bom, gostoso, bem feito, né? Principalmente feito por outra pessoa e não por nós mesmos, né? É. Cuidado que tá molhado aí, tá mal. Tá. Eu não vou secar embaixo, enquanto vai secando a gente vai trabalhando a parte de cima do baú. Eu vou fazer, Sueli, eu vou fazer uma live aí nesse projeto que a Cris tá desenvolvendo, Você viu, Cris Oliveira? Eu vou fazer uma live, não sei que dia aí, mas eu não sei que dia que ela vai me pôr lá e eu vou dar uma, fazer uma live lá de culinária. Ah, é, eu falei pra todo mundo já marcar o horário, mas ainda eu e o Marco não marcamos, nós ficamos pro final porque aí a gente preenche, né, os horários. E vai ter outra live de culinária lá, além do Marco. A Cláudia, que entrou na outra live, a Lilico Belico, ela vai fazer uma live, uma de artesanato e uma de culinária. Mirelena Gavioli. Oi, Mirelena, seja bem-vinda, é um prazer ter você conosco. Márcia Mália, Cris, quero participar das lives do novo projeto, posso dar aula também, será de culinária. Pode, pode sim. Depois você me fala pra gente, anota um horário pra você, tá bom? Pode sim, Márcia. Pode vir os dois, a Estela tá falando. Opa, aí sim, Estela, aí sim. Beth Ribeiro, boa noite. Boa noite, Beth. Marlene Rodrigues, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Bom, na parte de cima do baú, a gente vai usar esta lonita, tá? É um tecido, vocês encontram com a Sara Placifes também, tá? Olha que brilho, só que ele não vai ser usado só ele em cima, vai ter alguns trabalhos por cima dele, tá? Vai ter sorteio agora, Cláudia. A Cláudia perguntando, e o sorteio? Assim que eu colar essa lonita, a gente já vai fazer um sorteio. Ana Lúcia Guiar, boa noite. Boa noite, quem não compartilhou em modo público, compartilha em modo público. Aliás, deixa eu mostrar como compartilha em modo público. Antes de compartilhar... Marcia Jaqueline, boa noite. Boa noite, Marcia Jaqueline. Ó, dá um toque aqui na tela, na imagem, aparece um sininho. Toca no sininho pra ficar inscrito no canal, que aí sempre que eu fizer live pelo Facebook, você recebe notificação. Deixa eu mostrar como que compartilha em modo público. Aí nós vamos colar a lonita e em seguida a gente faz um sorteio. Aí tem que estar presente na live e ter compartilhado em modo público, ó. É só vir em compartilhar, aparece algumas opções. Olha qual está escrito, escrever publicação, toca nela. Não precisa escrever nada. Do lado desse botãozinho redondo, aparece uma palavra escrita, tá vendo, ó. Aí você toca na palavrinha, abre esse menu. A primeira opção é público. Você toca na primeira opção e toca em publicar. Pronto, tá compartilhado em modo público. Porque na hora que você for sorteado, a gente vai estar conferindo se compartilhou em modo público, tá bom? Francisca Cavalcante, boa noite. Boa noite, Francisca. Seja bem-vinda. Gente, do que que vai ser o sorteio? É um grupo mensal de aulas que eu tenho, tá? É, ontem até nós fizemos esta aula aqui, ó. Ainda não tá terminada, tá? Nós fizemos ontem aula desta mandala. Falta colar pedraria ainda. É, nós estamos no décimo sexto mês. No décimo sexto mês, são cinco aulas minhas e duas de convidados. Foi uma da Lili Negrão e uma do Jorge Pinto, tá? Fora isso, a gente tem desafios, que é assim, quem pratica uma aula, concorre a prêmios, tá? Então, a gente tem isso. E na última aula do mês, que no caso vai ser na quarta-feira da semana que vem, a gente faz o sorteio de uma vaga pro mês seguinte. Então, assim, e outra coisa, nos bazares sempre tem preço mais em conta pra quem é da comunidade de investidores em artesanato, que é esse grupo mensal. Pra entrar pra esse grupo, o valor é 60 reais, tá? Se alguém tiver interesse, anota aí o meu telefone ou deixa o seu telefone com o DDD, que eu explico com calma. Quem faz um mês não é obrigado a continuar no mês seguinte. E quando você não continua no próximo mês, você não perde acesso às aulas, porque eu crio um novo grupo no Facebook a cada mês. Porque aí a pessoa que sai não perde acesso às aulas que pagou, ou que ganhou no sorteio, tá bom? Bernadette das Graças, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos lá, ó, eu vou medir aqui, vocês estão vendo que não tá nem cortada. O pedaço aqui é que já foi usado, ó. Então, eu vou cobrir toda a parte de cima deste baú com essa lonita, tá? A lonita, gente, você consegue tirar ou cortando ou lixando também com lixo de... Sandra Riato tá fazendo junto com você. A minha caixa é de costura. Ah, que legal! Que bom! Aí você vai colar o que em cima? Você tem lonita ou você vai usar algum papel de scrap? Eu vou usar o scrap nas laterais. A DZilda Souza, primeira vez aqui, boa noite, seja bem-vindo. Seja muito bem-vinda, DZilda. Olá, eu sou Cris Prado, faço live toda sexta-feira às dezoito horas. Marilda Má, boa noite. Boa noite, Marilda. Ó, vai sobrar bastante da lonita, tá? Qual é a cor da lonita? Ela é rosa, nesse tom mesmo aqui, ó. Né? A tinta metálica é gold rosado aí, ó. É o mesmo tom da metálica, o tom da PVA, que é rosa antigo, ó, tá? Tatiane Pereira da Silva, boa noite. Boa noite, Tatiane. Eu vou fazer assim, eu vou passar a cola aqui em cima, tá? Ela pode ser colada com cola branca. Logicamente, é cola branca extra forte, não vai usar cola escolar, né, gente? Nilsa Batista, essa é uma folha de EVA? Não, não. Isso aqui é uma lonita, ó. Eu tenho duas aqui em cima. É uma lonita, é um tecido, ó. Essa aqui é mais mole ainda, ó. Tá? É um tecido que ele tem bastante brilho. Ele é usado, era usado antes pra se fazer chinelo. Aí, as artesãs começaram a usar também. Olha só, é um tecido. A gente corta na tesoura, ele cola facilmente. É que essa aqui é um pouquinho mais grossa, ó. Tá? Vou passar a cola aqui. Rita de Cássia Galvão, boa noite. Boa noite, Rita. Seja bem-vinda. Sandra Silva, boa noite. Boa noite, Sandra. Sejam todas muito bem-vindas. Quando eu terminar de colar essa lonita, eu vou fazer um sorteio. Então, compartilhem em modo público. Suzana gostou da aula de ontem. Amor. Ai, que bom, Suzana. Fico feliz. E aqui é cola, tá, gente? Cola com as cores que eu coloco aqui dentro. Alguém perguntou... Onde compra a lonita, é isso? É, onde compra a lonita? É, Maria Aparecido da Rocha, boa noite. Boa noite, Maria Aparecida. É, a pessoa que perguntou onde compra a lonita, acho que é a Tatiane. É, a Sara Placites vende, tem o telefone dela na descrição da live, tá? E ela tem site também. Se você quiser, me chama, que eu te passo o site dela. Meu telefone é 67-999-86-0238. Patrícia Oliveira, boa noite. Boa noite, Patrícia. Seja muito bem-vinda. Bernadette tá perguntando, você está fazendo um baú? Isso, é um baú, só que esse baú eu vou fazer pra costura, tá? Luzia Molina. Pra presente pro Dia das Mães. Boa noite, Luzia Molina. Boa noite, Luzia Molina, seja muito bem-vinda. Maria Cristina Machado, boa noite. Boa noite, Maria Cristina. Ó, eu vou colar só na parte de cima, nas laterais não, tá, gente? A Tatiana Pereira da Silva, que perguntou onde compra a lonita. Isso. Com a Sara Placites, você tem o telefone dela na descrição da live. Tá, ó, tá cortado torto, torta essa lonita, então eu vou ter que fazer sobrar pros lados e depois lixar, gente, ó. Porque quando é direito, fica... ela foi cortada torta. Lói Maria, boa noite. Boa noite, Lói, seja bem-vinda. Cris, ainda não sei porque minha caixa tem aquele vazado escrito costura. Sandra Riata. Sandra, é... Ah, ela tá fazendo junto com você. Isso. Algumas caixas, elas têm esse vazado, né? E aí você tem que pensar em alguma coisa. Você consegue colocar um guardanapo por cima, se você quiser, porque aí quando tiver bem sequinho, você corta e aí vai lixando, né? Com a lixa de unha. Ou você faz uma pintura com rolinho, não aperta o rolinho, usa ele bem de leve pra não sujar os vãos da letra, tá? Neide Coplin, boa noite. Boa noite, Neide Coplin, seja muito bem-vinda. Gente, muito, muito obrigado pela presença na live, tá? Maria Célia, a Lunita, a Sara Placites que vende. É um tecido, gente, ó, a Nicola muito fácil. Agora, enquanto ele segue, eu vou fazer o nosso primeiro sorteio. Eu vou sortear agora uma vaga pro décimo sexto mês. Os próximos sorteios já serão vagas pro décimo sétimo mês, tá bom? Gislene Alves, boa noite. Boa noite, Gislene, seja bem-vinda. Vou lá no Google. Isilda Rocha Cerdan, boa noite. Boa noite, Isilda. Macrina Melo, boa noite. Oi, Macrina, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigado, Thalita, por você ter colocado o contato da Sara, viu? Muito obrigado. Muito obrigada, Thalita. Tô configurando. Norma Silva, fazendo uma caixa e assistindo você. Eu também só assisto live trabalhando, Norma. Tô autorizando o sorteador. Tá ok, Nazaré. Nós estamos vendo você, tá? Estamos sim. Vamos ver se o sorteador vê, né? Jana Raimundo, boa noite. Oi, Jana, minha linda. Que bom que você apareceu. O sorteador tá meio lerdo. Autorizado o sorteador no Facebook. Bora lá. Continuar com o Acresprado. Luísa Maria Rabelo, boa noite. Boa noite, Luísa. Inês Bueno, é lonita que você pôs? É lonita. Sueli Aparecida Vieira, boa noite. Boa noite, Sueli. Gislaine Castilho, sou de Aguaí, interior de São Paulo, perto de Poços de Caldas. Giane Castilho. Que bom, Giane. Obrigado pela presença, Giane. Muito obrigada pela presença. Vou ter que configurar de novo que ele entrou no lugar errado. Só um pouquinho que eu vou fazer o sorteio de vaga no décimo sexto mês. São sete aulas. Macrina Mello também está pintando uma caixa. Ó, é isso aí. A gente tem que assistir a live e trabalhar, né, gente? Tô tentando configurar aqui o sorteador. Autorizar o sorteador. Tá lento. Dá tempo de quem entrou agora compartilhar em modo público, enquanto eu tô atualizando o sorteador. Cris Oliveira, tô lendo seus comentários. Darius, o que que você falou que eu não li? Desculpa se eu não li, tá? Me perdoa. Fala de novo que eu vou ler. Ih, não quer colar o link? Aí, colar. Validar link. Silvana Alves mandou 50 estrelas. Obrigado. Muito obrigada, Silvana. A Emma Fernandes tinha saído, mas voltou de novo. Ai, o sorteador hoje tá daquele jeito. Gente, aí, ó, começou. Nem o primeiro sorteio eu não tô conseguindo fazer hoje. Eu vou ter que ver com a Eliane Gomes aquele sorteador espanhol. Passou a semana e eu não vi. Vou colar, copiar novamente o link pra ver o que que tá acontecendo. Vamos ver. Copiar link. Raquel Silva, a... A Salim, a Brima Salim tá aí sim, é, que ela tá... Ela tá quietinha, tá com dor. Vou colar novamente, vamos ver. Eu não sei por que que ele não tá aceitando validar link. Aí. Quantas vezes eu coloco link e ele dá isso aqui? Ah, não acredito. Esse sorteador tá de greve, né? O que eu faço? Não tá aparecendo o selo, Thalita, pra ninguém de compartilhador. Pra ninguém, verdade. Não sei o que que eu faço com essa coisa que não quer sortear. Vou entrar lá pela fanpage pra ver se pode ser isso. Pra copiar o link de novo. Cadê eu? Tô tentando achar minha live aqui no meu... Na minha fanpage pra poder... Ah, você perguntou sobre os leilões, Cris. Ah, ela... Ah, eu perguntei sobre... Desculpa, eu não vi o seu comentário, tá? Tô vendo agora. Porque agora eu estou de volta aos leilões. Ah, então. Eu... Eu ia leiloar aquela caixa que eu fiz na live passada. Mas ela é pesada. A de farmacinha com tema de mar. Cláudia Trovão, boa noite. Boa noite, Cláudia Trovão. Seja muito bem-vinda. Mas posso colocar. Deixa eu só tentar aqui fazer esse sorteio. Vamos ver se eu consigo. Tô apagando o link que eu tinha colocado. Vou... Vamos lá. Vou lá. Ah, gente. Eu não sei o que tá acontecendo com o sorteador, ó. Ele não aceita. Vamos embora pra frente. É, vamos continuar a live. Ah, gente. Depois tenta de novo. Eu gosto tanto de fazer sorteio. Esse sorteador tá de greve, né? Vamos lá, Kelly Morão. Bora fritar os empanados. Ai, que delícia, Kelly. Você é má. A gente trabalhando e você falando aí de comida, né? Bom, eu vou agora aqui, ó, abaixar a câmera. Nós vamos, então, tirar o excesso da lonita, tá? Aqui tanto pode ser cortado como pode ser lixado, tá? O cortar, você tem que cortar bem rente, né? Ó, vamos ver se eu dou conta de cortar bem rente. Ó, Janaína tá falando que o sorteador que a Lili Negrão usou na aula parece ser interessante. Então, ela usou esse mesmo sorteador. Só que como era poucas pessoas, a pessoa que tava ajudando ela, o Guilherme, ele digitou o nome das pessoas. Mas aí era pouquinhas pessoas. Agora, você imagina eu digitar o nome de 95 pessoas durante a live. Não dá. Mas já teve mais, né? Cento e pouco. Tava com cento e pouco agora. Aí, então, aí fica difícil. Ó, recortei. Tá vendo? Super facinho, ó. A Viviana Torcia também está fazendo uma caixa de chá. Um na caixa e outro em nós aqui. É, isso aí. Eu também. Eu fico assistindo live e fico trabalhando. E, Holanda Xavier. Cris, amei sua placa de ateliê. Cris Prado. Pode mostrar mais perto? Posso. Eu tenho duas, né? Eu tenho essa, que ela é... Aqui, quem vê ao vivo, ela é de trás pra frente. Por isso que vocês conseguem ler certinho. Porque foi escrito de trás pra frente. E tenho essa daqui, que é a Regiane. Essa é de EVA. Essa vocês não conseguem ler, porque quem vê ao vivo tá escrito certo. Então, pra vocês fica ao contrário, porque a gente usa a câmera de selfie, né? Então, fica diferente. Tem essas duas. Essa é de MDF e aquela de EVA. Jane Castilho, sou iniciante. Vou me inspirar em você. Espero que eu consiga. Oba! Com certeza! Vamos lá. Vamos ver se a Cris tá realmente inspirada pra leilão. Cris, não sei se você... Você tava semana passada. Ó. Vamos lá, hein? Só que eu vou começar com o lance de 90. Porque é uma caixa grande, ó. Extremamente trabalhada. O fechinho, ó. Ele é assim. Ó. Tá? Todinha trabalhadinha. Essa caixinha de cima sai. Ó. As alças pra pegar. O atrás eu troquei a dobradiça. Olha que dobradiça chique. Tá? Tem scrap também. Então, todinha trabalhada. Falta... Não, eu já pintei. Achei que eu não tinha pintado. Tá com verdinho. Tá? Então, lance inicial de 90 reais. Lembrando que a pessoa paga o frete, né? A Cris Oliveira tá dizendo que o filho dela usa um sorteador que sorteia por compartilhamento. Achei muito interessante. Ah, e depois você me passa, Cris? Por quê? Joelma Ferreira Gomes, boa noite. Boa noite, Joelma. Porque esse tem dado problema toda live. Eu não tô mais conseguindo fazer sorteio. E eu amo fazer sorteio. Joelma Ferreira Gomes, que deu boa noite agora. Amei essa mandala aí atrás. Ah, o pavão. Aqui é um pavão gordado. Essa aqui é uma mandala. Essa que você tá falando é que dá pra ver, né? No cantinho ali. Foi aula da comunidade de investidores, desse grupo meu de aula. Tereza Cristina Tomaz, boa noite. Boa noite, Tereza. Seja bem-vinda. Ó, tô recortando a lonita. Minha caixa para o leilão está de pé. Semana que vem eu vou começar a fazer, porque eu sou uma tartaruga. Eleusa Eloísa. Ah, sim, Eleusa. Fica tranquila. Ó, aqui eu já não dei conta de cortar direito. Ó, ficou uma sobra, então eu vou ter que lixar, tá? Aqui do lado eu cortei certinho. Vamos ver se eu corto certo aqui. Oi, Cris. Aqui em Itajaí não tem essa tinta. Quem pode... Quem pode me fala em Santa Catarina vender? Ah, eu não conheço, olha. Eliane Nunes. Eliane, a minha parceira de tintas é a Sara Placites, tá? Ela vende toda a linha Full Color e ela manda pra todo o Brasil. Tá? Eu não sou parceira da Full Color, eu sou parceira da Sara Placites. Aí se você quiser, na descrição da live tem o telefone dela, tá? E aí ela manda pra todo o Brasil. E ela tem site. Você pode entrar no site, simular o frete. Mari Prudence pintando uma cadeirinha de balanço. Ai, vai ficar linda. Para a boneta da neta. Que legal. Do ambiente madeira. Ah, você comprou o ambiente madeira. Muito bom. Com a Adriana, né? Tô olhando aqui se tá tudo certinho. Aqui não tá muito certinho. Vou tentar acertar aqui com a tesoura, senão vou ter que lixar. E bem na frente que eu não acertei. 92 reais da Cris Oliveira. Olha aí, ela tá animada mesmo. Muito obrigada, Cris. Eu tô meio atrasada aqui. Deixa eu... Tá. Ó, então tá aqui a lonita, tá? Só que não vai ficar só na lonita. Olha o que nós vamos fazer aqui em cima. Lembrando que é uma caixa de costura. Eu vou pegar a renda... Deixa eu pegar aqui, esse patro caiu no chão, gente. Olha só. Por quê? Eu vou até mostrar por que eu peguei essa renda. Pera aí. Deixa eu passar a caixa pra cá. Marcia Vete, boa noite. Ui, boa noite, Marcia. Alcineia Moreira, boa noite. Oi, Alcineia. Gente, por que eu escolhi esta renda? Olha só. Vou mostrar pra vocês. Eu vou estar usando esse papel de scrap. Que é da minha parceira, Patrícia Fuxida. Ele é da Litoarte. Ele é o SD 1122. Vou digitar aqui, tá? SD. Renata Locatelli. Tá aí. Não tem problema, Renata. Você não tá bem. Se cuida, viu? Descansa. Dá um beijo pro... Dá um beijo no Pablo. Pablo. Fica com Deus, viu? Deus te abençoe. Ó, gente. Então, estamos fazendo leilão. Desce essa farmacinha. Olha. Só o que mostra que a farmácia é escrita. E essas miniaturas, ó. E na frente também temos as miniaturas, tá? Então, tá por 90 reais, 92, com a Cris Oliveira, ó. Tata Artes, boa noite. Boa noite. Minha parceira linda de flores de papel. Hoje vamos usar flores da Tata nessa caixa de costura. Então, observem, gente. Olha só o desenho que tem aqui, ó. Ele é muito, mas muito parecido, deixa eu abaixar aqui pra vocês verem, com o desenho que tem na minha renda. Deixa eu tirar ela do plástico. Cleusa de Lima, Burgardi. Boa noite, Cleusa. Olha, gente. O desenho da minha renda, não sei se vocês conseguem ver. Olha lá. São orquídeas, igualzinho aqui, ó. Lese Alves, 100 reais. Oba, Lese. Ah, Lese tinha gostado mesmo da caixa de costura, tá vendo, gente? Olha, muito parecida a renda de biscuit da Marilino com o desenho que tem no papel de scrap. Como eu vou usar esse papel de scrap na frente da caixa, então eu vou usar esta renda em cima, tá? Então, nós vamos colocar essa renda no branco mesmo, aqui em cima, ó. Puxa vida, hein, Kelly? Ali é duro, hein? Pergunta, Kelly Mourão. O que a gente faz quando a gente resolve fazer uma mistura diferente para o marido jantar e o mesmo quando chega em casa fala que não vai jantar? Alguma sugestão? Manda pra cá. Manda pra nós, Kelly. Manda pra nós. Manda pra nós aqui, que aqui não tem recuso, hein? Olha, gente, que legal. Por que que eu colei a lonita em toda a superfície, ó? Porque lá atrás, ó, vai ficar aparecendo o brilho da lonita. Vocês viram que renda linda? Marcia Mara, tô perguntando se dentro do baú tem divisórias pra material de costura. Não, não, esse é inteiriço, ele não tem divisórias, tá? Eu que vou fazer pra caixa de costura, ele é inteirão, ó. Ele não tem divisórias. Achei que tava perguntando da caixa de remédio. A caixa de remédio que está no leilão, essa sim tem divisória, deixa eu ver. Não, manda a mistura aqui, marido, você fica com ele aí, ó. Manda o que você tá fazendo aí, a mistura. A caixa de remédio tem essa caixinha, ó, tá? Está por cem reais com a Lese Alves. Ela é grande, ó, com bem chique, ó, pezinha de metal, fecho, ó lá. E também dobradiças coloniais, tá? Aqui em cima, olha, tem simulação, as conchas são de verdade. Eu vou lá olhar, Aline, daqui a pouquinho, deixa só encaminhar mais aqui, eu vou olhar lá. Olhar o quê? Ela mandou, acho que, um negócio do sorteador aí. Ah! Olha, então eu vou colocar aqui e vou ter que recortar a sobra, tá? Vocês viram que super combinou, né? Essa renda. Cris, 105. 105 com a Cris Oliveira, a farmacinha. Ó, agora a gente vai ter que tirar o excesso da renda de biscuit. Então vamos cortá-la também. Deixa eu colocar certinho ali na frente. Pra gente já cortar no tamanho certo e depois colar. Tá aqui. Essa renda tá maravilhosa, gente. Bom, eu sou apaixonada por orquídea, aí vocês imaginam, né? Aqui não vai dar, tem que cortar desse lado de cá. Luar do Sertão. Boa noite, primeira vez aqui. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Como que é seu nome? Obrigado por estar aqui. Pra gente não ficar falando Luar do Sertão, se você quiser falar seu nome. Ana Servieri. Como chama esse papel brilhante? Lunita. Lunita. Lunita, olha. Aqui eu tô com dois tipos, mas eu tenho várias dela. Olha só. Aqui também, ó. Só que aqui brilha só na parte escura. Essa aqui eu vou usar por dentro da caixa do baú. Olha só, gente, como que vai ficar bacana. E como que fica o brilho aparecendo por trás, ó. Vai ficar bem chique. A renda da Marilino. A renda da Marilino. A renda de biscoito. Essa parte que sobrou a gente não joga fora, tá? Aguarda, porque depois dá pra você usar em outras peças. A renda não encolhe quando voltamos? Não. As minhas rendas nunca encolheram, não. Quando voltamos? É, quando colamos, deve ser, não sei. Eu imagino que se encolheu, ela já encolheu antes de vir pra mim. Bom, eu vou pegar agora... Ah, colamos. Quando colamos. Não, não encolhe, não. Ó, eu vou pegar... Deixa eu ver a frente, é aqui. Cris, não podia cortar a bonita com estilete? Pode, pode cortar com estilete, pode lixar, pode cortar com a tesoura. Mas você viu, eu cortei com a tesoura, cortou super bem. Não teve problema. Ó, tem que cuidar que a renda de biscoito, ela tem o avesso, que ele é fundo. Não sei se vocês conseguem perceber que aqui tá fundinho. E aí, o lado certo, tá? Então, a gente vai passar a cola do lado do avesso. Eu vou pegar um... Seja bem-vinda, Ana Maria. É o nome da Luar do Sertão. Ah, seja muito bem-vinda, Ana Maria. Maria Tereza Eugênio, boa noite. Primeira vez aqui. Seja bem-vinda, Maria Tereza. Seja muito bem-vinda, Maria Tereza. Obrigado por estar aqui. Ó, vou colocar a cola Cascores, que eu deixo nesse potezinho aqui. A renda de biscoito, eu gosto muito de passar a cola com o rolinho, tá? Vou colocar mais. A Sara já... A Sara digitou aí, pra quem perguntou o que é a Lonita. A Lonita é um tecido, ela já digitou aí, viu? Isso, é um tecido. Cleusa de Nima Burgardi, boa noite. Boa noite, Cleusa. Eu sei que você não tá bem, tá? Tá Cleusa? É. Tá meio triste. Fica à vontade, minha linda. Se você não estiver bem, quiser ir descansar, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe você. Não sei se você tá falando boa noite pra sair da live, tá? Olha, aqui, tá vendo? Eu tô colando bem rentezinha, ó. Aí, ó, a Marilino digitou o telefone dela de contato pra quem quer adquirir rendas de biscuit. Isso. Essa renda que a Cris tá colando aí na tampa é da Marilino, viu? E super combinou com o papel. Vocês viram aqui, ó? Aqui no papel tem exatamente um desenho de uma renda com orquídeas, ó. Então, super combinou. Tia Maria Helena, boa noite. Boa noite, tia. Seja muito bem-vinda. Gente, ó, vou mostrar de novo o baú. Jana Raimunda. Está com quem, amor? Jana Raimundo. Nós moramos na cidade de Anastácio, Mato Grosso do Sul. Ah, é isso, Anastácio. Olha, gente, é uma farmacinha. Olha os detalhes. Mas só nas miniaturas e na escrita que vocês veem, ó. Todo tema do mar. Minha tia deve ter amado essa caixa. Porque ela mora duas quadras da praia, olha só. E até atrás, tá? E aí aqui tem uma frase. Não é água com açúcar que é calma. É água com sal. Dentro também é toda trabalhada. Está por cento e quanto, amor? Cento e cinco com a Cris Oliveira. Está por cento e cinco com a Cris Oliveira. Está de graça, gente. Vamos lá, continuar trabalhando. Bom, aqui em cima, eu também quero colocar uns recortes. Deixa eu pegar aqui os meus recortes. Estão misturados aqui. Kelly, nós moramos ao lado de Aquidauana. Não é em Aquidauana. Aquidauana é a cidade que fica colado com Anastácio. A Helena Benteu mora em Aquidauana. Nós em Anastácio. É uma ponte que separa. Antigamente era uma cidade só. Ó, esse recorte aqui, eu peguei do papel da Arte Fácil, que vocês encontram também com a Patrícia Fuxida. A referência dele é SC-556. Ó, ele é um papel bem bonito. Eu recortei daqui a máquina de costura, recortei essa meada, recortei a fita métrica, ó, e também a palavra costura, tá? Eleuza Costa Lima, boa noite. Boa noite, Eleuza. Seja muito bem-vinda. Sueli Prudenciate, boa noite. Boa noite, Sueli. Ó, a frente da caixa tá virada pra mim, tá, gente? Aqui é as costas. Então, a costura eu ainda vou ver. Talvez eu colhe na frente. Nilza Costa Lobato. Onde posso comprar? Pela internet. Pois moro em Cabo Frio. É a primeira vez que assisto e estou adorando. Ai, que bom que você tá gostando. Na descrição dessa live, tem o telefone da Sara Placites. E aí você fala com ela, ela te passa o site. Ou anota o meu telefone, eu vou digitar, e aí eu te passo o site dela, tá bom? Ó, digitei o meu telefone. E pra quem precisa de MDF, é com a Adriana do Ambiente Madeira. Ela acabou de digitar o telefone dela aí, tá? Esse baú é da Adriana. Esse baú que a Cris tá fazendo, é da Adriana do Ambiente Madeira. Vai ficar um charme, gente. Bom, eu vou pegar e vou colar aqui, deixa eu só ver tudo que eu quero colar aqui em cima, deixa eu abaixar, né? Ó, vai ficar. Vou virar pra vocês. A maquininha eu quero aqui assim, tá? A meadinha, tudo nos tons de rosa, gente. Combinando, ó, tudo tem um pouquinho de rosa. Vou colocar a meada. Aí, deixa eu ver aqui. Tem algumas coisas aqui que a gente pode usar também. Olha, a Patrícia Fuchida também tem esses apliques, ó, que são da Litoarte. Ele aqui tem um carretel com passarinho, e tem aquela xícarazinha cheia de alfinete, né? Na almofadinha, e outro passarinho. Que também combina com a cor, principalmente esse de cima. Deixa eu abrir aqui. Boa noite, Jorge Pinto. Obrigado por chegar na live. Passando pra dar um beijinho para todas e um abraço para os meninos. Boa noite. É um prazer ter você passando na live, viu? Muito obrigada. Jorge, parabéns pelo último trabalho. Teve uma aluna minha que fez o trabalho, eu passei seu telefone, ela mandou pra você. A Rita de Cássia Galvão. Já fez inspirada na sua última live, né? Tata Artes, que é parceira da Cris, em flores e recortes em papel. Também já colocou o telefone dela. Essas duas flores, ó, são da Tata. Gente, elas vêm extremamente perfumadas. Olha que lindas. E essas duas aqui, são da Schiller Bergamini, pra quem nós estamos fazendo o projeto Amar, Criar e Ajudar, tá? Então... Boa noite, vascaíno Jorge Pinto. Seu Vasco ganhou ontem, viu? Jorge Pinto, 3 a 1 ontem em cima do Flamengo, Jorge Pinto. Do meu Flamengo. É, por isso que eu fiz apontando pra você. Olha só, temos esses apliques, se bem que esse aqui amarelo não vai combinar, mas esse daqui combina. Olha que gracinha, gente. Aqui é cheio de alfinete, ó. Tá? Então nós podemos aí colocar alguns apliques. É... Deixa eu mostrar pra vocês um detalhe que eu vou colocar pendurado depois no puxador. Zilma Camargos, boa noite. Boa noite, Zilma. Zilma? Zilma. 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 Zilma Camargos. Ficou belíssimo o trabalho. É, tá ficando. Nós estamos só na parte de cima ainda. O trabalho dela, o Jorge Pinto comentou. Ah, sim, da Rita de Cássia. Ficou muito lindo, inspirado na aula dele. Gente, olha que gracinha isso aqui. Esse também é da Sara Placites, tá? Os papéis de escrepe e esse aplique é da Patrícia Fuchida. Também tem o telefone na descrição da live. Andrea Paglione Batista, boa noite. Boa noite, Andrea Paglione. Gente, olha, é uma bolinha. Olha, não sei se vocês conseguem ver dentro. Tem um monte de pontinhos brilhosos, olha. E tem uma florzinha rosa dentro. A outra tem os pontinhos cor de rosa, como se fosse uma bola de Natal. E tem uma florzinha branca, olha lá. Nós vamos pegar esses dois e pendurar na frente aqui no puxador, tá? Vai ficar bem bonito. Yolanda Xavier, a farmácia que tá no leilão tá no valor de 105 com a Cris Oliveira. Deixa eu mostrar. Ela é grande, viu, gente? Acho que é maior do que o baú. Essa farmacinha vocês encontram com a Adriana também. Olha, coloquei dobradiça colonial atrás. Os pezinhos quadrados são todos trabalhados. Olha só, puxador aqui, as alças pra segurar, ó. Tá? E tem um fecho que ele, ó, não dá pra abrir se você não abrir o fecho, ó. Tá? Tem divisória, toda com escreve por dentro. Aí em cima aqui são conchas de verdade. Tá? Ó, tem miniaturas de metal, tem aplique de MDF. Super bem trabalhada essa caixinha. Tá por quanto, amor? Peraí que já deram um lance aqui de 110, mas eu preciso atualizar. Ah, tá. Tatiane Barbosa de Jesus, boa noite. Boa noite, Tatiane. Seja bem-vinda. Ema Fernandes, o treinador do Flamengo hoje. Chama-se Rogério Senne, um que era goleiro do São Paulo. Gente, ó, eu gosto de flor, tá? Olha esse trevo de quatro folhas, que lindo. Da Patrícia Fuchida. Tô querendo também, porque é brilho, e vocês sabem que eu amo brilho, eu tô querendo colocar por aqui assim, ó. O que vocês acham? Coloca o trevo ou não? Eliane Gomes, boa noite. Boa noite, Eliane Gomes. Eliane Gomes também vai estar dando aula. Jorge Vinto. A Sara, que deu 110. Obrigados, gente, pelos lances no leilão. Tinha alguma coisa que eu queria colar aqui atrás, agora a pessoa não lembra, gente. Tô olhando aqui, acho que são as flores, né? Boa noite, Lilico Bilico. Olha a Cláudia, que vai dar aula de... Olha, eu peguei tons que super combinam com trevo ou sem trevo, gente. Ó, eu não quero cobrir a renda, que tá maravilhosa, né? Olha, Sueli Prudenciato, 150. Oi, Sueli, obrigado, Sueli, muito obrigado. Olha, gente, aí vamos fazer aqui um arranjinho. Eu acho que eu vou tirar essa e colocar essa, ó. De flores, tá? Aqui nós temos essa flor é da Shirley Bergamini e essas duas da Tata, minhas parceiras. Tô precisando bastante da caixa de remédios. Desculpa aí, ela falou de certo. Bom, vamos colar, eu acho que assim tá bom. Com trevo ou sem trevo, gente? Meus comentários estavam parados. Com trevo, sem trevo. Coloca o trevo, Suzana Atoguia. Lilico Bilico, sim, coloco. Essas bolinhas são da Sara Placites. Essas miniaturas de bolinha, lindas, né, Anacélia? Ema Fernandes, era treinado até o ano passado, até o final do ano, o Flamengo era treinado pelo Jorge Jesus, o português. A maioria tá dizendo sem o trevo, então não vou colocar o trevo. E eu posso colocar, gente, esses anjinhos de resina, nós vamos ter bazar de resina, sem ser segunda agora, na outra. Posso colocar esses anjinhos de resina? Com anjinho ou sem anjinho? O trevo eu já desisti, porque a maioria falou sem, e agora tem um monte de com. Ih, agora acho que o com ganhou, hein? Um fala sim, outro não, outro sim, outro não. Passa água, amor, por favor. Foi sem trevo, mas e o anjinho, que é pequenininho? Lógico que eu não vou colocar ele branco, né? Vocês estão conseguindo enxergar o anjinho, ó? E essas resinas também são da Sara. Sem anjinho, sem anjo, sem anjo. Sem anjinho. Vocês não estão me deixando emperequetar essa caixa, hein? Tá, mas eu posso colocar... Sem anjinho, sem anjo. Sem anjo, sem anjo, sem trevo. Ah, sim, elas estão aqui, Sarita. Ainda bem que você falou, eu separei aqui e já ia esquecendo, Sara. Aqui, ó, isso aqui eu vou colocar, bem lembrado, Sarita. Não, anjo, nada a ver. Tá bom, não vou colocar o anjo. Gente, anjo cabe bem em qualquer lugar. Não vou colocar o anjo. Não vou colocar. Sai fora do tema. Tá certo. Sem anjinho, sem trevo, sem anjo, sem trevo, sem anjinho. Tá bom, entendi, sem nada, gente. Já, já obedeci. Ó, esse aqui, gente, são miniaturas importadas. Vamos ver se vocês enxergam. Deixa eu colocar aqui no branco. Olha que linda. É uma máquina Singer. Acho que sai do foco, né? Vamos ver. Não dá pra vocês enxergarem. Gente, ela é perfeitinha lá. É uma máquina Singer. Essa eu vou colocar. Porque tem tudo a ver. E tem também, olha, uma tesoura e miniatura. Olha que linda. Tá? Então, eu vou colocar a tesourinha. O ferro de passar roupa, acho que não tem a ver, não, né? Gilda Santana, boa noite. Se bem que costureira, às vezes, passa as coisas pra poder costurar, né? Boa noite, Gilda. Seja bem-vinda. Lindas, né, André? São da Sara Placides também. Ah, deu pra ver, Mari? Que bom. Bom, eu vou começar, então, a colar essas coisas aqui em cima, tá bom? Vou começar colando. Vou virar pra mim agora. Aí vocês podem ver as luzes. Agora a turma gostou. Tô achando que combina. Tá certo. Com o ferro ou sem ferro? Tô na dúvida do ferro, gente. Se for colocar o ferro, eu vou colocar ele em pézinho, assim, ó. Deixa eu dar zoom pra vocês verem. O ferro é pra abrir as costuras. Então, pra abrir a costura. Então, eu vou colocar ele em pézinho, tá bom? Bom, vamos colar. Meu rolo deve estar aqui já. Vou começar colando. Cadê o plástico que eu havia usado? Aqui. Deixa eu pegar esse plástico, forrar aqui na mesa. Depois nós vamos pra parte de baixo, tá? Ixi, começou. Sem ferro, com ferro, sem ferro, com ferro. Gente, o leilão da caixa tá por 150, com quem? Acabou de falar, Sueli, que acho que já acabou o leilão. Consegui dessa vez. Vou... Vamos fazer a contagem. Eu vou mostrar a caixa e nós vamos fazer a contagem, então. Tá com a Sueli Prudenciate. Está com a Sueli Prudenciate, por 150, esta caixa de farmacinha. Olha. Olha as miniaturas aqui também. As miniaturas são dentro do tema, ó. Ferragem, super trabalhadinha, tá? Ó. Os pezinhos, atrás, dobradiça colonial. Vamos abrir aqui, ó. Olha só. Aí tem a caixinha e tem todinha com escrepe também, ó. Tá? A farmacinha é grande, está por 150 reais, com a Sueli Prudenciate. O Marco vai abrir contagem. Vamos lá. 150 reais pra Sueli Prudenciate. Valendo contagem. Um. Dois. Três. Ó, coloquei a cola aqui. Vou com o rolinho, que já estava sujo de cola. Vou passar aqui no escrepe da máquina de costura. Cinco. Tem outra caixa, Cris? Não, só essa. Só essa, Sara. Cinco. Nossa, essa caixa farmácia vale muito mais. Muito mais. Lese Alves, 160. Muito obrigada, Lese. Isso ele, acho que não vai ser dessa vez, hein? Ó, já vou colar. Lese, 160. E a Salete Ager, 160 também. Ah, está empatado. Mas quem deu primeiro? Para mim é que apareceu a Lese. A Lese, então. Mas eu vou anotar aqui da Salete também. Mas por enquanto está com a Lese Alves, então uma delas dá um real a mais aí pra desempatar. Está anotado das duas, 160. Vamos passar agora aqui na meadinha. Deixa eu ver onde que eu vou colocar a meada. O passarinho vai aqui. Você Lese, 165. Obrigado. Não vou colocar a meada, não. Salete, 180. Oba, obrigado. Que bom que vocês gostaram da caixa de costura. Obrigado, Salete. Foi feita com muito carinho. Ó, vou colar aqui atrás isso daqui. Tem que passar um pouquinho mais de cola, gente. Cris, tem as mãos de fada, a Macrina Mello. Quem falou? A Macrina? É. Ai, obrigado. Eu falo que tudo é inspiração de Deus, viu? Porque não vai ter outra. Procura aí, Cris. E as mandalas de onde? Coloca na jogada. Ah, tá. Vamos finalizar esse daqui, aí eu coloco a mandala. Mas a mandala tá sem a pedraria, não tá nem pronta ainda. Cíntia Simone, boa noite. Boa noite, Cíntia Simone. Diane Castilho, você vende o projeto que você está fazendo agora? Posso vender. Posso vender. Amor, você pega a cola pra mim? Eu esqueci de pegar aquela que tá lá atrás, tá? Da frente tá meio vazia. Bom, as miniaturas eu vou colar com cola de silicone, assim como as flores, tá? Coloca a cola. A cascureza. A de trás, a de trás. A de trás. Abre contagem, amor. Tá, um, dois, três, quatro. Verdade, Macrina. Eu faço com amor, porque eu gosto muito do que eu faço. Cinco. Seis. Vou passar a cola aqui no aplique. Sete. Aqui eu vou passar com mais fartura ainda, tá? Seis. Sete. Com quem que tá? Fala com quem tá. Dalvinete da Silva Berti. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Oito. Salete Agers. Cento e oitenta. Tá por cento e oitenta com a Salete Agers. Muito obrigada, hein, Salete. Oito. As meninas que estavam na briga. Se quiserem. Se não, vai ser pela Salete, hein? Ó, tá acabando a contagem. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Dole uma. Dole uma. Dole duas. Três. Ficou com a Salete Agers. Eu tenho o telefone dela, que ela tá no fundão. Você tá vendo um pano, amor? Cadê meu tecidinho? Não sei que tecido. Pode ser esse que tá do teu lado, hein? Não sei de tecido, não. Sabe não, né? Tá lá do lado dele e ele não tá vendo tecido. Aí, quem que é? A Lese que tá interessada na mandala? Só que tá... Eu vou colar pedraria ainda. Não, a Sara que tá sugerindo. Ah! Sirlei Sena, boa noite. Boa noite, Sirlei. Olha, agora vamos colar as flores e as miniaturas. Agora, como eu não vou usar esse rolinho, eu vou colocá-lo na água. As flores e as miniaturas, eu vou colocar colinha de silicone, tá? Eu vou ver o... Cris, eu vou sair dos comentários, eu vou lá ver o... Ah, viu? A questão do sorteador, isso. O Marco, gente, o Marco vai sair um pouquinho. Eu vou ver se eu consigo acompanhar aqui. Porque ele vai lá ver a questão do sorteador, pra gente poder sortear, tá? Mandala é sua paixão. Você viu, Matrina? Essa aqui eu fiz na aula do Fundão ontem. Só tá faltando colar as pedrarias. Se quiserem, eu posso colocar com o lance inicial de... Vai com pedraria. E agora, Cris? Eu vou mandar o link pra você? Tem que mandar. Manda, manda no meu WhatsApp, vai vir nesse celular aqui. Se quiserem, eu coloco o lance inicial de 50 reais. Mas vai com pedraria, tá? Ela tá sem pedraria. Vamos lá. Mandei o... O link? O link aí pro sorteador. A gente vê. Eu vou colar essas coisinhas e antes da gente fazer a parte de baixo, a gente tenta fazer o sorteio por esse link aí que alguém mandou. Quem mandou? É... Ó, coloquei o ferrinho. Quem mandou foi a Aline. Deixa eu dar zoom. Acho que foi a Aline que mandou. Ah, é a Aline, né? Gente, vocês gostaram dessa renda? Eu fiquei apaixonada por essa renda de biscuit. Achei que super combinou com o papel de scrap. Passaram pra Citi. 60. O que é 60 reais? A mandala que tá aqui atrás de mim. Ah, o outro leilão? É. Você anotou aí quem ganhou? Colocou o que que é? Vai pro... A Sarah pediu. Tô por fora. Pediu, eu faço. Ó, colei. Luciana Aparecida da Silva. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Gente, a flor preta ou essa outra aqui, ó. O que que vocês acham? Eu tô achando que a preta ficou muito pesada aqui, ó. Preta ou vinho? Ambas são de tecido. Ó, a preta... E a vinho. Qual eu devo colocar? Deixa eu pegar a rendinha. Eu vou colocar essa rendinha marrom, essa por trás, né? O pessoal tá dando lança aqui que eu não... Patrícia... Patrícia Fuxida deu lança aqui? Não sei, deve ser, porque ela é uma mandala. Patrícia Fuxida, 70 reais. A Macrina deu 65, a Patrícia 70. Obrigado, meninas. Vinho, vinho, vinho. Beleza, vamos de vinho, então. Deixa eu arrumar a rendinha aqui. Amor, vê se você consegue falar do projeto, amar, criar e ajudar, por favor. Eu não consigo. Eu não consigo. Não consegue, amor? Tá, quando a gente finalizar esse leilão, você fala, então, tá bom? Macrina Mello, 75. Gente, muito obrigada. Ó, eu vou colocar essas rendinhas. Eu não amarro, tá? Alguém me perguntou se eu amarro, eu não amarro. Eu vou colocar aqui por baixo, ó. Tá? Deixa eu puxar pra cá. Ó, isso aqui é a parte de cima de um baú de costura. Vai ficar assim, ó. Vou virar pra vocês, porque tava virado pra mim. Não quero ficar em pé ainda, porque tá colando aqui essas partes aí. A Annalise deu lance? Não sei, a Annalise deu lance? Mas aqui, pra mim, não tá aparecendo. Gente, vão ajudando a gente a cuidar, tá? Porque, às vezes, não aparece pra gente. Então, eu, por isso que tô falando que eu não consigo. Pra mim, aqui, o último que apareceu foi 75 da Macrina. Sarah Placitos, 80. Tá, tá por 80 com a Sarah. Se vocês verem lance, gente, ajudem a repetir quem deu e o valor, porque, às vezes, passa o comentário, tá? Bom, vou... Qual que é o diâmetro da mandala? Ela tem 35 de diâmetro. Vou colocar aqui, ó. Cris, o lance da... 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 Da caixa, da farmácia, já... Já ficou com a... Salete Agers, por 180. Finalizou. Sueli Prudenciate, 90. Muito obrigado, Sueli. Ó, só com cola de silicone, não tô nem colocando a instantânea, tá, gente? E aí, nós vamos deixar um pouco a parte de cima, pra poder mexer com a parte de baixo. Obrigado, Lilico. Obrigado, Kelly. Já anotei aqui, da Sueli. Isso, obrigado, meninas, por ajudar. Porque, às vezes, não aparece, né, pra gente. Sueli com Y. Isso. Tá anotado, da Sueli. Último lance aqui. Ó, vou segurar um pouquinho, porque essas flores de papel, elas são bem cheias. Senão, elas sobem, tá? Obrigado, Francisca Cavalcante. Já anotei aqui. Muito obrigado, meninas, pela ajuda. Quem colocou uma carinha chorando no comentário da Rochelane? Não, só consegui votar agora. A Rochelane? Ah, Cris. Que peninha, Cris. Já foi. Bom, esse modelo de caixa, você encontra com ambiente madeira. É um modelo muito bacana, viu? Ó, tô firmando, tá fixando, porque eu não coloquei instantânea, pra ela poder segurar bem. Na séria. Meninas, aproveite, para bem esse leilão. Logo, sou eu quem vai levar esse leilão. É, agora estão leiloando uma mandala. Mandala, você não gosta, né, Cris? Vou mostrar de novo a mandala. Que tá com quem, amor, a mandala? Sueli Prudenciate, 90. 90 com a Sueli. Ó, vou finalizar o lance, o leilão dela. Sueli, se você arrematar, você me fala se quer realmente as pedrarias, né? E eu coloco as pedrarias. Vou colocar junto com o pessoal do fundão, né? Que eu prometi. Elisa Freitas, boa noite. Chegou agora. Boa noite, Elisa. Tudo bom? Eu vou ter que colocar uma gotinha de instantânea, porque essa flor aqui não tá parando. Gente, deixa eu abaixar. Agora parou. Só que eu falei que ela não tava parando, ela parou. Bom, agora eu vou deixar de lado a tampa, que já tá tudo coladinho, tá? A tampa do baú, olha que linda. Ficou muito legal, gente, o efeito da lonita embaixo da renda de biscuit também. Agora vamos pra parte de baixo. Que já tá bem sequinho. Boa noite, Jaqueline Bianco. Boa noite, Jaqueline. Você tá melhor? Jaqueline tava com uma dor, que ela pediu pra gente orar por ela. Vamos ver se eu consigo assistir um pouco. Fica deitada, Jaqueline. Eu assisto deitada. Eu coloco o celular do lado, escoro num travesseiro e assisto deitada. Bom, aqui na frente, olha gente, que lindo. Vocês viram? Foram uma de mão só da tinta metálica. Olha que brilho. Então agora, na frente, nós vamos usar esse outro papel de scrap, que foi o que me inspirou em cima a colocar a lonita e a renda, ó. Tá? Porque é bem parecida com essa daqui, ó. Esse daqui, atrás, ó. Vocês encontram com a Patrícia Cuxida. Olha como que ele é atrás. É uma fita métrica. Esse aqui é da Litoarte. É o SD-1122. Eu já havia colocado pra vocês, né? SD-1122. Voltou, Sara. O que que aconteceu? Aconteceu que o seu lance ficou pra trás. Sueli Prudenciate mandou 90 reais. Abre a contagem, amor. Ah, posso colocar. Beleza. Obrigada, Sueli. Muito obrigada. Fica quietinha, Sarita. Ó, então vamos lá. Tá virado pra vocês. Vou mostrar aqui. Deixa eu abaixar. Aqui, como ele não tem aquela parte aí em cima, ó. Tá? Então é só encostar ali, ó. Pra ver. Olha que lindo que vai ficar. Lembram que eu falei que tinha uma parte escrito costura? Esse costura eu deixei pra colar aqui na frente, ó. Tá? Então vamos recortar este papel. Deixa eu medir aqui. E a gente recorta com as de leite. Vai cortar a máquina ali. Que eu vi. É só o negocinho de cima. Vamos ver. Por que que não corta embaixo? Pode ser. Deixa eu medir pra ver. Vamos ver quanto que tem a caixa aqui. Vou medir aqui, gente, o tamanho da caixa. Vou colocar assim, ao contrário. Vai do zero ao nove e meio. Nove e meio. Vamos ver onde que vai pegar ali no papel. Deixa eu abaixar aqui. Nove e meio. E era, ia cortar a máquina. Então a gente vai tirar um pouco embaixo pra não cortar a máquina, tá? Vou tirar aqui embaixo. Deixa eu ver quanto que vai medir a máquina. É, tem que cortar bem rente aqui, ó. Vamos cortar. Deixa eu pegar o meu estilete. Posicionar aqui na minha base de corte. E vamos tirar, então. E o Gasparito? Tá quietinho? Ele entrou só pra mexer com você, meu amor? Olha, até agora não falou mais nada. Ó, tirei a parte de baixo pra poder aproveitar a máquina. Porque senão ia cortar a máquina, tá? Então agora vamos ver onde dá o nove e meio. Deixa eu marcar aqui. Só que eu vou marcar atrás, tá, gente? O nove e meio. Voltou, Sara? Quer saber o que que aconteceu? Você contou, amor, pra finalizar a mandala? Não. Então conta pra finalizar, pra você poder falar do projeto. Ó. Abre contagem. Tá com a Sueli Prudenciate por? Noventa. Noventa. Vou marcar nove e meio aqui também. Conta, meu amor. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. O Gasparito tá aqui. Ah, tá aí, Gasparito. Ah, entendi. Beleza. Sara, noventa e cinco. Eita, ela gosta de esperar abrir a contagem pra dar lance, né? Ó, aí vou tirar o nove e meio. Sara, noventa e cinco. Vou contar pra Sara, então. Um. Ih! Dois. Prestei atenção aí. Fui pra fora, pô. Aí, entortei o corte. Gente, vou pegar o outro papel que tá aqui do lado, porque eu simplesmente entortei o corte. Continua. Dois. Vou ter que tirar a parte de baixo do outro agora. Sueli Prudenciate, sem. Abre contagem, amor. Mas você tem que deixar eu fazer aqui e você prestar atenção aí. Tá. Pode contar que eu tô prestando atenção aqui agora. O diretor deu bronca, viu, gente? Porque eu errei o corte do papel. Vamos lá. Sueli Prudenciate. Um. Dois. Três. Quatro. Obrigada pelos coraçõezinhos que eu tô vendo subindo. Cinco. Muito obrigada. Presta atenção no serviço. Seis. Vocês tão vendo as broncas que ele tá me dando, gente? Sete. Sete. Oito. Nove. Conta logo. Dez. Nove e meio. Ai, amor. Que maldade. Dez. Dez. Dole uma. Dole uma. Presta atenção no serviço. Dole uma. Dole duas. E três. Arrematado pela Sueli. Finalmente, Sueli. Parabéns. Você conseguiu pegar. Sueli Prudenciate. Muito obrigada, Sueli. Bom, agora eu vou cortar direito porque eu não tenho outro papel pra errar, hein, gente? Deixa eu medir aqui. Agora o Marco vai falar sobre o projeto. Obrigado, Sueli. Amar, criar e ajudar. Obrigado, Sueli. Bom, pessoal. Maria Ramalho, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Sarita, acabou. Quer saber o que aconteceu? Quer saber o que aconteceu, Sara? O leilão finalizou com a Sueli Prudenciate por cem reais. Olha, gente. Que lindo que vai ficar. Uai, boa noite, mãe? Quem que falou boa noite, mãe? A Adriana... Do ambiente de Maria. Do ambiente de Maria. Quem que é a Maria? Que é a sua mãe, Dri? Maria Ramalho. Maria Ramalho? É mãe da Dri? Ai, sua filha é tão fofa. Parabéns, viu? Eu acho que é a Maria Ramalho. Obrigada você, Sueli. Tatiana e Duarte, boa noite. Pede pra Cris colocar outra peça. Por que, Liene? Já foi dois, menina. Olha. Aqui, olha um detalhe, gente, que eu não havia comentado com vocês. A renda tá desse lado aqui, né? Olha lá na tampa. E eu esqueci de comentar que eu havia colocado deste lado a renda, porque também está aqui, ó, tá? E aqui eu vou dar continuidade com o papel de scrap, tá? É que eu achei que tava colando... E tá realmente colando? Olha lá. Eu vou ter que arrumar, porque não colou aquela última flor. Só que vai cortar a máquina do lado de cá, viu? É um pedaço, mas não tem problema. Tem máquina em cima. Posso falar agora? Pode falar, por favor. Gente, a maioria do pessoal tá sabendo, né? Do projeto que a Cris tá desenvolvendo. Junto com vários professores, né? Em benefício de uma ajuda pra Shirley Bergamini. É uma artesã que, nesse momento de dificuldade pra todo mundo, ela tá passando por tempo difícil e com necessidades urgentes, né? E aí a Cris, então, pra ajudá-la, tá desenvolvendo esse projeto Amar, Criar e Ajudar. Onde tem a participação de vários professores pra dar aula no grupo fechado. E quem tem interesse de participar desse grupo, assistindo às aulas, pra participar desse grupo fechado, o valor mínimo é R$10,00, mas você pode ajudar com o valor que você sentir no coração de ajudar. Se você quiser ajudar com R$15,00, R$20,00, R$30,00, enfim, o valor que você sentir no teu coração será muito bem-vindo. E aí, você faz o depósito, né? Ou o Pix, ou a transferência, enfim, você pega o comprovante da transação financeira que você fizer, envia a cópia pra Cris ou pra Sara, pra que elas possam inserir você dentro do grupo, do projeto Criar, Amar, Criar e Ajudar. A conta da Shirley, ela tá fixada aqui na tela da live. Você pode ver que tem um fixador bem embaixo aqui na tela da live. É só clicar ali e aí você vai ter todas as informações que você precisa pra fazer o depósito pra Shirley Bergamini. Ok? É isso, são vários os professores, estão em quantos, Cris? Quarenta já? Mais de quarenta. Mais de quarenta professores pra dar aula nesse grupo. Quero já agradecer de antemão aos professores que estão ajudando, entenderam, estão com o coração aberto pra ajudar nesse projeto. E as pessoas que já depositaram também, tem muita gente já que depositou. Muita. E que já estão sendo inseridas dentro do grupo. Muito obrigado e o que da nossa parte aqui, nós queremos dizer que somos muito gratos a vocês, pela boa vontade, pela generosidade de todos vocês. Com certeza Deus vai retribuir de uma forma abundante na vida de todos vocês. O scrap, eu vou usar a cola pra decoupagem, eu às vezes uso cola cascorê, gente, mas a cola cascorê, se você colar torto e você for arrancar, ele não sai o scrap certinho. Então eu vou usar a cola certa, que é a cola pra decoupagem, é da Full Color, vocês encontram com a Sara Placites, tá? Jana, é... não, Helene Castro, Cris, confere a tampa, está certa? Está, está certa, sim. Jana Castilho, como faço para adquirir esse projeto? Eu amei. Jana, é... é... eu vou... daqui a pouco eu vou ficar... eu vou colar aqui as informações aqui na live. Aguarda só um pouquinho, eu vou atualizar aqui os comentários, já... já fico... já vou fixar aí, tá? Se você não conseguir pegar aí na live, anota o meu telefone e me dá um oi, que eu te passo os dados depois. Eu vou colocar o meu telefone aí pra você. Miriam Ruiz, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Ó, coloquei o meu telefone, tá? Até quando pode depositar dinheiro? Olha, o projeto, as aulas iniciam dia 1º de maio, então até dia 30 você pode depositar. Até depois que começar o projeto, só que aí você não vai pegar as primeiras aulas ao vivo, né? É, vai pegar as que... é... as ao vivos pra frente e as que ficaram gravadas, vão ficar gravadas, né? Isso, e as aulas vão ficar lá, você vai ter acesso até o dia que o Facebook tirar do ar o grupo. André Elias, boa noite. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Ó, Emma Fernandes, boa noite. Essa espátula vocês encontram também com a Sara Clacides, o papel de scrap é com a Patrícia Fuxida. Bom descanso, Deus abençoe, obrigado por ficar até agora. Quem tá saindo? Emma Fernandes. Boa noite, dorme com Deus, Emma, é muito tarde em Portugal. Ah, deixa eu tentar fazer o sorteio, Emma, antes de você sair. Marisa Guimarães, Marisarte, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. A Marisa também vai estar no... no grupo, dando aulas. Peraí que eu vou tentar fazer o sorteio. Com esse... Aí, ó, eu acabei de fixar aqui o... as informações, tá bom? Quem, não sei quem perguntou aí, como faço pra... A Geane. A Geane, né? A Geane. A Geane. Eu coloquei meu telefone também, porque às vezes você não consegue copiar o link aí, né? Ou os dados. Ó, passa bem nos cantinhos pra colar bem, tá, gente? Deixa... São as mesmas da Erika Larrar? O que que é a mesma da Erika Larrar? Não sei, a MJ fez essa pergunta aqui. O que que é, são as mesmas da Erika? O mesmo grupo? A Erika vai dar aula também nesse grupo, projeto Amar, Criar e Educar. E Ajudar. Vou abrir aqui, gente, pra ver se eu consigo fazer o sorteio pelo link que a Aline mandou. Maria Barcelos, boa noite. Sorteio Facebook grátis, vamos ver. Boa noite, Maria Barcelos. Regina Lappi, boa noite. Como escolher um comentário aleatório? Conectar com o Facebook, selecionar uma página, selecione o post em que estão os comentários. MJ, a Erika Larrar vai dar aula nesse grupo, viu? Ela vai, ela vai, ela vai fazer parte desse projeto dando aula no grupo. Rosa Conte, boa noite. Mas aqui, aqui tá estranho porque fala, escolha um comentário vencedor. Se eu já vou pegar o comentário vencedor, eu escolhi quem vai ganhar. Vamos ver, sorteio do Facebook, vamos ver. É, fica nisso. Conexte com o Facebook. Eu acho que isso aqui é pra, vamos ver, continuar com o Cris Prado. Tá indo. Cris Prado e artesanatos, avançar. Avançar, avançar. Vou tentar, gente, pra ver se a gente consegue. Maria Cristina Silva, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Compartilhe em modo público que nós estamos tentando fazer um sorteio. Carmen G. Locke, boa noite. Cris Prado e artesanatos, seleciona uma página. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Cidinha Aparecida Aranha, boa noite. Boa noite. Não sei como que é esse comentário. Vamos ver, vou pegar o link. Vamos tentar. Mas aonde que eu colo o link? Gente. Cris, isso aí você tem que fazer fora da live. É, porque aqui, infelizmente... Vamos ver, achei, parece que deu. Vamos ver, vou colar o link aqui, vamos ver se vai dar certo. Iniciar, vamos ver. Acho que vai dar certo. Cidinha Aparecida, boa noite. Deu certo, ó. Carregar comentários. Vou colocar pra carregar os comentários. Parece que deu certo, apareceu minha foto ali, pelo menos. Tá carregando. Tá carregando. Mirilena Gavioli, boa noite. Boa noite. Você tá saindo, Miriam? Não, tá dando oi. Ó, participantes, 1197 comentários. É que ela já tinha dado, por isso que eu perguntei. Ângela Maria, boa noite. Boa noite. Tá aparecendo aqui todos os comentários. O que que é follow em inglês? Será que follow é sortear? E aqui tem veja mais, vai ficar mostrando os comentários. Beijos, Nazaré. Boa noite. Boa noite. Dorme com Deus. Bom descanso. Dorme com Deus. Obrigado por ficar aqui até agora, tá? Vou tocar nesse follow aqui, vamos ver. Indira, Deise e Marques. Boa noite. Follow é seguir. Não tá dando certo, não, gente. A opção de sortear não aparece. Ele acha todos os comentários, mas não dá a opção de, vamos ver, opções aqui em cima. Ah, achei, achei, achei. Vencedor 1, suplente não, não precisa de suplente. Bom, ó, aqui vai sair um vencedor e um suplente. Se a pessoa que ganhar não tiver compartilhada ou não estiver presente, vale o suplente, hein? Vamos ver agora onde que eu sorteio. Contagem regressiva 5. Confirmar. Começar. Vamos ver, hein, gente. Ah, tá contando, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Ana Vieira. Ana Vieira está presente. Olha que sorteador bom, gostei, gente. Ana Vieira. Se ela não estiver presente, já tem a suplente aqui. Dá oi pra gente, Ana Vieira. Fala oi pra gente aí, Ana Vieira. Aqui, Ana Vieira. Eu? Ah, tá aí. Espera aí que eu vou ver se você compartilhou, Ana. Tem que ter compartilhado. Esse é o 16º ou o 16º? 16º. Ana Vieira. Ué, não tô achando a Ana Vieira aqui. Tem um monte de Ana Vieira. Pessoas. Nenhuma é a foto que eu vi ali. Ana, nós vamos fazer o seguinte. Pergunta se ela compartilhou. Você compartilhou em modo público? Não pode ser pra amigos, ó. Porque tem um monte de Ana Vieira e nenhuma é essa foto sua que eu vi aí. Nenhuma. Conta aí se você compartilhou em modo público. Se alguém... Compartilhou. A Patrícia Fuxilha tá falando. Ah, obrigado, Pathy. Obrigada. Gente, então eu vou fazer mais um sorteio, tá? Agora pro 17º. Ana Vieira tá falando. Beleza. Ana Vieira, deixa o seu telefone com o DDD pra eu poder te chamar e te colocar no grupo pra você assistir aula de quarta ao vivo. Porque só tem mais uma aula. As outras já estão gravadas. Agora eu vou sortear o 17º. Décimo... Sétimo. Sétimo. Vaga pro 17º. Vamos lá. Substituir. Substituir. Não, deixa eu voltar. Ui, saí. Vou já sortear uma vaga pro 17º, tá? Vou sair sem querer. Cris Prado. Continuar com o Cris Prado. Avançar. Ai, Aline, valeu, hein? Pelo menos achamos um sorteador que funciona. Concluir. Ok. Vamos ver se eu lembro, né? Como que eu fiz o sorteio. Fui aqui no Cris Prado. Isso, colei o link. Joia. Colar e iniciar. Carregar comentários. Atenção. Rufem os tambores. Tá carregando de novo. Ah lá, tá carregando. Apareceu. Vou em opções. Vencedor. Confirmar. Começar. Ó. Cinco, quatro, três, dois, um. Atenção. A vencedora... Eita, que é isso aqui? Onde que eu apertei? Sai daqui. A vencedora foi Luciane Ladelka. Luciane Ladelka está presente. Cadê a Luciane Ladelka? Se ela não estiver presente, tem suplente. Se alguém já puder ir lá na Luciane Ladelka e verificar, né? Se ela compartilhou. Eu agradeço. Bilico Bilico está pedindo para depois você ensinar a ela que ela vai sortear na live dela também. Dentro do grupo, a gente não consegue fazer sorteio, Lilico. Aqui é na fanpage. Na fanpage consegue. Lá no grupo onde vai ser as aulas, a gente não consegue fazer sorteio. Tem que ser no papelzinho lá. Por isso que eu estou anotando o nome de todo mundo que está entrando, para colocar numa urna. E aí, Luciane Ladelka? Fala para a contagem, amor. Um. Não se manifestou. Dois. Luciane Gomes. Passou perto, hein? Passou perto. Três. É Luciane Ladelka. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Nada. Passou a vez. Tá, eu estou abrindo de novo porque ele fechou, gente. Bom, vou dar um tempinho, né? Porque agora, senão a gente não manda com a live. Vamos continuar aí a live, daqui a pouco a gente faz o sorteio de novo, tá bom? Francisca Batista, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos olhar... Seja bem-vinda. Como está ficando a nossa caixinha de costura, tá? Agora, eu preciso pegar um pedaço para colar na parte de cima. Andréia Paglione Batista, minha primeira vez. Ô, Andréia, seja muito bem-vinda. Ó, agora eu vou recortar uma tira, desse aqui, desse aqui mesmo, para colocar aqui, que vai ser a sequência, ao contrário, tá? Ó, a sequência. Deixa eu ver quantos centímetros tem aqui. Dois e meio. Então, a sequência é aqui. Vou medir atrás. Não tem a suplente? A Cidinha, para perguntar... É, ele fechou, ó. Ele fechou. Aí, eu não consegui olhar a suplente. Aí, agora ele está em loop. Eu coloco, ó, continuar com o Amor Cris Prado, ele fica aqui, ó. Conecte com o Facebook. Aí, eu tento conectar. Continuar com o Amor Cris Prado. E aí, ó, ele não sai disso. Eu vou fechar e abrir de novo. Porque ele ficou em loop. Vamos lá, dois e meio. Mas você não viu as suplentes? Não vi, eu fiquei prestando atenção. Quando eu fui olhar, ele tinha fechado. E aí, eu não consegui puxar. Essa caixa vai para rifa? Rifa? Para rifa, não. Eu não costumo fazer rifa, gente. Ela pode ir para leilão. Se não vender em leilão, ela pode ir para bazar. Maria Guilmar Araújo. Boa noite. Boa noite. Maria Guilmar é de Portugal também, não é? Eu acho que sim. É. Estou fazendo ele de novamente, tá? Gente, ficou lindo esse ferrinho aqui. Olha que graça. Dani, Dani, Arielo, Saragnoli. Boa noite. Boa noite, Dani. Seja bem-vinda. Carregar comentários. Vamos lá, vou ver. Aquele lá, eu cortei um pedacinho da renda. Então, eu tenho que tirar um pedacinho do mesmo tamanho nesse aqui. Para dar continuidade, tá? Vou marcar aqui com a caneta. E vou tirar. Cadê minha régua? Você está vendo aí? Aqui. Desse lado, a renda é. Estou doida, não. Ó, tirei um pedacinho da renda. Opções. Vou sortear outra. Confirmar. Começar. Está contando. De guarda noturno, querida, Maria Guilmar. Vê o que aconteceu com isso aqui agora. É, é. Começar. Oi, Brisa da Serrano. Bom descanso, viu? Boa noite. Obrigado por ficar até agora. Deus abençoe. Dorme com Deus. Dorme com Deus, Brisa. Ó, agora eu vou marcar com a dobradeira. Ó, saiu aqui, ó. Francisca Batista. Dá oi pra gente aí, Francisca Batista. Se tiver presente, dá oi pra gente. Ó, combinou. Se tiver presente, dá oi pra gente. Vamos abrir contagem, então, pra Francisca Batista, né? Isso. Ó, eu vou pegar a dobradeira. Um. Dois. Pra marcar aqui, ó. Aonde que eu tenho que cortar, ó. Três. Quatro. Aqui, Francisca Batista. Estou aqui. É, alguém pode verificar pra mim se a Francisca Batista compartilhou, gente, em modo público. Pathy, vê pra nós aí, Pathy. Por favor. E aí, vamos colar aqui. Deixa eu pegar o pincel. Que eu coloquei na água. Nossa colinha pra decoupagem. Isso é papel, Cris? A Dani... É, papel de escrepe. É da Litoarte SD 1122. É, o que tá aqui na frente, ó. A Patrícia disse que ela não compartilhou. Ai, não acredito, Francisca. Tem que ser em modo público. Cheguei agora, não compartilhei a Francisca. Ah, que peninha, Francisca. Tem suplente. Gente, vixe, se a suplente não tiver presente, ela vai se matar. Gisele Carla. Gisele Carla, você tá aí ainda, Gisele Carla? Ganhou vaga pro décimo sétimo, que ainda vai começar. Vou passar cola aqui, tá? Vamos lá, Gisele. Vou contar pra você até dez, hein? Acho que ela não tá aí, porque ela tá muito quietinha. Não, ela falou que ia ficar quieta no começo da noite. Ah, ela falou? Ah, então deve tá aí. Vamos lá. Abre vontade. Um, dois, três. Ivanilza Alencar, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove e dez. Eita, Gisele Carla não está presente. Vou ter que fazer outro sorteio. Agora vocês esperem um pouquinho pra eu poder fazer o sorteio de novo, porque a suplente não estava. Ó, gente, já terminou a contagem, tá? Mesmo que ela entre agora, não vale mais. É, agora já não vale mais. Senão não é justo com quem tá presente, né? É. Finalizou, tá? Tô passando aqui a dobradeira pra tirar bem as bolhas. Vamos ver como que tá ficando. Ivanilza Alencar, cheguei ontem. Tá, acertava fora, né? Ah, era só compartilhar em modo público pra participar. É um grupo de aulas que eu dou, sabe, Ivanilza? Vagas. Olha, gente, como que tá. Bom, isso aí que eu fiz aqui na frente, eu vou fazer também dos lados e atrás. A Malu tá precisando. Hã? Maria, a Malu, tô precisando. Tô precisando. Tá, eu não vou fazer as laterais e atrás ao vivo, pra gente não demorar muito, porque agora é basicamente o que eu fiz na frente. Mas olha que trabalho bacana, gente. Eu amei a renda daqui ser parecida com a daqui, ó. Muito legal, né? Bom, o que mais que vai aí? Deixa eu ver aqui se eu não esqueço de detalhe. Esta lonita vai dentro, tá? Esta lonita vai dentro na parte da tampa. Vai aqui na parte de cima. Depois eu posto foto pronto. Olha, depois que eu colocar todos os scrapes, eu vou colocar atrás esta dobradiça aqui, ó. Tá? Ó. Dobradiça borboleta. Então vai ficar chique. A palavra costura. Ah, bem lembrado, meninas. Muito bem lembrado. Nem sei se foi a menina que lembrou, né? Muito bem lembrado. Vou passar a cola aqui. Cadê a minha... Gisele e Carla. Apareceu aqui. Ah, Gisele. Você saiu. Perdeu. Você tinha sido sorteada pro décimo sétimo mês, Gisele. Boa noite, Suzana, a tua guia. Bom descanso, tá? Vorme com Deus. Obrigado por ter ficado até agora. A gente sabe que é tarde aí pra vocês, né? Deus abençoe. Ó, vou passar aqui na costura. Tem botões, Cris? A Lilico tá perguntando. É, eu não tenho botões aqui. Mas é uma ideia ótima colar botões. Eu tenho um papel de costura que atrás dele é um monte de botões. Coisa mais linda. Essas dobradiças, quem tem é a Sara Placides. É, metais é com a Sara Placides. Metais é ferragens, né? Ferragens é... Isso, 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 isso. Ferragens é com a Sara Placides. A mesma das lonitas. Os escrepes são com a pate. Cris, no verso você seguirá com a renda? Com a renda de biscuit, não. Ela é só aqui na frente. Aqui atrás, sim, né? Vou tentar, porque eu cortei o papel errado, lembra? Atrás, né? Gente, dos lados, na verdade, eu quero usar... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É que como eu errei na hora de cortar um papel, eu não sei se vai dar certo. Deixa eu mostrar a ferragem que eu vou usar. A renda, quem tem é a Marilino. É, a renda de biscuit é da Marilino. Ó, eu vou usar dos lados. Essas alças, tá? Na frente, já dá pra eu colocar o puxador, pra vocês verem aqueles detalhezinhos. Depois eu envernizo aquelas bolinhas. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Eu vou pegar... O que que aconteceu, Gisele? Você tá passando mal? O que que aconteceu? Ó, eu vou fixar essa alcinha aqui, aqui na frente, tá? E nela, eu vou pendurar essa bolinha aqui, ó. Vou pendurar só a cor de rosa, né? Acho que não é o caso de pendurar as duas. Acho que vai ficar muita coisa. Vamos ver, peraí. Vamos fixar primeiro a alça. Vou tirar aqui pra poder... Vou colocar aqui no colo. Ó, agora que eu vi que eu coloquei pra cima, ó. Depois eu passo o estilete pra cortar, ficar um pedaço pra cima e outro pra baixo. Deixa eu medir aqui pra ficar bem no meio a alcinha. Tem vinte e oito, então tem que ficar no quatorze. Cadê o... Aqui. Vamos colocar a alça pra gente poder colocar... Vocês estão enxergando aqui? Deixa eu dar um zoom aqui no meu colo. Lelico, a Marilino acabou de colocar aqui o telefone dela de contato, viu? A Marilino é das rendas. Entra em contato com ela aqui nesse telefone. Lindas as rendas da Marilino, né? Pessoal que não conhece a... A CIA, né? A... A CIA, Comunidade de Investidores em Artesanato, que é um grupo mensal. Que a Cris tem. Quem tem interesse, depois pode... É... Entrar em contato com a Cris, o telefone dela, né? Pra ter mais detalhes, né? Do grupo mensal. Tá começando já, vai... Vai iniciar o décimo sétimo mês. Isso. Bom, agora... Eu vou pegar esse fiozinho encerado. Um pedacinho só dele. Vamos passar só no... Vou colocar o azul e o... Só pra mostrar. Aí a gente escolhe se vai colocar os dois ou um. Eu acho que vai ter que ser um só. Vai ficar muito grosseiro o dois. Ó. Ui, peraí. Deixa eu ajuntar aqui, né? Deixa eu tirar o zoom. Ó, cadê? Dois. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá. Tá? Ó, os dois. Ou... Tirar o azul. Ou só o rosa. Peraí. Não respondam ainda. Olha lá. Acho que os dois, né, gente? Só o rosa. Ah, é só o rosa? Pelo menos é uma opinião aqui. Jana Raimundo falou com os dois. Dois, dois, um. Só o azul. Coloca dois, só um. É duro, né? É saber qual que tá ganhando, né? Rosa, só o rosa, só o rosa. A maioria é só o rosa? Não, tem um monte. Coloca dois. É que o meu comentário tá parado. Os dois, só o rosa. Kelly Mourão, sem. André Paglione, só o rosa. Os dois, os dois. Bom, deixa eu cortar o fiozinho pra amarrar. Só o rosa. 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 Conseguiu ver aí, amor? Qual que deu mais? Os dois. Só o rosa. Tá bem dividido. Tá bem dividido? Vamos ver. Eu acho que um só fica sem graça, mas tem que ser mais curto. Vamos ver. Com os dois, porque parece que agora os dois apareceu mais aqui. Os dois? Deixa eu mostrar de novo. Aí o troço, cadê? Vai ter colado pra dentro da bolinha. Na verdade o rosa não tá aparecendo. É, o rosa ele meio que some, ó. Então vamos ver, talvez só o azul. Vamos ver só o azul. Nós não vimos essa possibilidade. Só o azul. Vamos ver. Pra não dizer que não tem azul no projeto. O azul aparece mais. Então ou é só o azul, ou é os dois. Não, o pessoal já mudou de opinião. Querem os dois. Os dois? Então beleza, vamos com os dois. Essa bolinha vocês encontram com a Sara Pacite. Gente, ela é linda, porque ela movimenta os negocinhos dentro dela. Vamos lá então. O pessoal achou que só o rosa ficou muito pálido. É, ficou sem graça, né? Eu também achei. Nem Janaína, nem um. Manda os dois pra mim. Boa, Jana, gostei. Voltou, Ema? Que seja bem-vindo então, Ema. É. Vamos fazer outro sorteio já já. Tô finalizando a aula, vamos fazer outro sorteio. Gente, eu não vou terminar todinho o baú como eu costumo, porque eu tô com uma dor no quadril muito grande. Hoje eu tive que ir no hospital pra tomar de pirona na veia e tramal. E se eu ficar muito tempo sentada, eu tenho medo de piorar muito. E amanhã cedo eu também dou aula, tá? Olha lá, os dois. Deixa eu cortar agora aqui o excesso do fiozinho. Vamos fazer o print, vamos lá. Deixa eu tirar o zoom. Aí terminando o print, eu faço mais um sorteio de vaga pro décimo sétimo mês. A ganhadora ali do décimo sétimo, ela deixou o telefone? Quem deixou foi a do décimo sexto. A décimo sétimo não tinha compartilhado. Mas aí eu sorti o trope... Ah, também não tava, tá certo. Ó, gente, vamos fazer o print. Assim. E assim. Domingo eu termino e posto foto e vídeo do baú, tá bom? Oi, Soraya. Soraya é bom? Boa noite, é. Boa noite, seja bem-vinda. Tô te vendo agora, Soraya. Desculpa, eu não vi você. Bom, vamos lá. Vamos fazer mais um sorteio de mais uma vaga pro décimo sétimo mês. Ele não tem sorteio de novo. Soraya Ferreira Gonche na área, hein? Olha lá, compartilha em modo público, Soraya. Chegou bem na hora. Vamos lá. Vamos colar o link. Iniciar. Gostei desse sorteador, hein? Valeu, Aline. Carregar comentários. Tá carregando. Tá bem devagar, ó. Aquela hora passava rapidinho, ó. Ah, é, voltou. Tá carregando os comentários. Eu sou Lúcio. Opções, vencedor e suplente. Confirmar. Começar. Cinco, quatro, três, dois, um. Isso é legal, hein? Maria Tereza Eugênio. Boa noite, primeira vez aqui. Foi o comentário. Maria Tereza Eugênio. Fala oi pra gente, Maria Tereza, se você estiver aí. Maria... Meu comentário tá parando. Maria Tereza Eugênio. Vou abrir contagem pra ela, né? Se alguém já puder ir olhar, se ela compartilhou. Vamos lá. Abre contagem, amor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Boa noite, Patrícia Dias de Oliveira. Sete, oito, nove, como que é o nome? Maria Tereza. Maria Tereza Eugênio. Eugênio. E dez. Não está presente. Não encerrou, hein, gente? Não adianta... Vamos ver a suplente, ó. Aqui tava Maria Tereza Eugênio. Tem a suplente aqui. A suplente, o comentário foi... Compartilhei. Ana Mari Lenza. Ana Mari Lenza. Está presente. É vaga no décimo sétimo mês, que começa na outra segunda. Sem ser essa agora. Ana Mari Lenza. Ana Mara. Ana Mari. Mari. Ana Mari Lenza. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco... E o avatar, eu fali, mas não acredito. Oi, Cidinha! Cinco, seis... Não acredito que a Ana Mari também não tá aí. Sete... Oito... Pode ser você, né, Mazé? Nove... Serviu? Ih, Valéria. Dez. Verdade, hein, Ema? Tava na hora, né? Bom, a Ana Mari também não está aí, né? Vamos lá. Vamos sortear novamente. Gente, agora eu vou voltar. Nem é titular, nem é suplente, hein? Vixe, voltou tudo. Conectar seu Facebook. Vamos lá. Iniciar. Carregar comentários. Tem mil setecentos e trinta e nove comentários. Gostei desse sorteador. Não pode perder o link dele. Tá carregando. Atenção. Quem não compartilhou em modo público, compartilhe em modo público. Então, Jânio, vou contar só até quatro. Por quê? A Jânio Marcos falou fazer igual você, que só conta até quatro. Tem delay, senão não dá tempo. Vamos lá. Confirmar. Começar. Cinco, quatro, três, dois e um. Atenção. Olha só quem ganhou. Boa noite foi o comentário. Ela é do fundão. Silvana Alves. Silvana Alves está presente. Vamos ver se a Silvana está aí. Vamos lá. É o mês pra frente, é o décimo sétimo. Dá oi pra gente, Silvana Alves. Um, dois, três, quatro, cinco. Silvana Alves, eu. Parabéns, Silvana Alves. Você compartilhou em modo público, Silvana. Boa noite, Annalise. Boa noite, Annalise. Obrigado por ficar até agora. Vou sortear mais uma vez, tá? Pode levantar ela aqui? Pode, Silvana Alves. Agora vou sortear de novo. Carregar comentários. Atenção. Alguém olha pra mim se a Silvana Alves compartilhou em modo público. Pathy Fuxi está na área, hein? Pathy, o Pedro melhorou, Pathy? Opções. Confirmar. Começar. Atenção. O comentário foi os dois. Deve estar aí presente. Carmen G. Locke. Carmen G. Locke. Carmen G. Locke. Dá oi pra gente. Ela entrou, ela comentou agora há pouco. Então, tem que ver se ela compartilhou em modo público, né? Aqui, eu. Você compartilhou em modo público, Carmen. Carmen G. Locke. Tá aqui. Vamos ver se ela compartilhou em modo público. Vou lá olhar. Sim. Colocou sim. Tô. Oi. Aqui. Vamos ver lá. Porque como eu não sou amiga, né? Às vezes se compartilhou só pra amigos, aí eu não consigo ver. Carmen. Carmen, deixa seu telefone com o DDD, por favor. Pra eu poder entrar em contato e te colocar no grupo pra outra semana. Sem ser semana agora, na outra começa. Oi, Vanderlei. Um abraço pra você também, meu diretor. Ó, Vanderlei tá aí. Chegou agora. Mandou um abraço. Um abração pra você, Vanderlei. A Carmen G. Locke que tá aparecendo pra mim. Ela colocou o telefone dela aqui. Tá bom. Se você puder pedir amizade pra mim depois, Carmen, porque eu não tô te achando aqui no Face. Tem um monte de Carmen Locke, mas Carmen G. Locke só tem uma, mas não aparece foto. Engraçado. E ali ela tem foto. Aí eu te adiciono, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença. Vou falar pela última vez a respeito do projeto Amar, Criar e Ajudar. Que é pra ajudar a Schiller Bergamini. Quem tiver interesse, entra em contato comigo. Eu passo a conta certinho pra vocês, tá? Pra poder fazer o depósito de R$10,00 e participar de mais de 10 lives. Então, vale super a pena. Vocês vão estar participando de mais de 10 lives. Tô te vendo, Dina. Então, vale super a pena, tá? Meu telefone vou colocar novamente aí, pra quem não tem, entrar em contato, tá? Pra gente poder ajudar aí a Schiller Bergamini. Então, a pessoa paga R$10,00 e participa de mais de 40 lives, começando dia 1º de maio, tá? Alguém perguntou aqui como eu faço pra pagar a caixa. Pra pagar a caixa, eu... Quem que pegou? A Sueli e a... Elas têm... Eu entro em contato com vocês. Eu vou pesar, né? Deve ser a Salete Rogers que ficou com a caixa. Não, deixa eu ver aqui que... Tô voltando aqui. O leilão, eu vou entrar em contato, vou embalar, pesar. Aliás, eu preciso saber o CEP, né? Pra poder pesar e ver o frete. Mas aí, eu entro em contato. Eu tenho o WhatsApp das duas que arremataram, tanto a caixa quanto o leilão. E, gente, quem não me segue, toca aqui na tela, toca no sininho. Que aí, na sexta-feira, quando eu fizer a live do Facebook, vocês são notificados. E, quintas, nove, eu tô no Cris Prado Artesanatos do YouTube, tá? Beijinhos. Durmam todos com Deus. Tenham um final de semana abençoado. Vou finalizar, né? Salete Rogers. É, eu tenho... Eu tenho telefone, Salete. Eu te chamo, tá bom? Pra gente ver o endereço, o CEP, pra eu poder pesar, pra poder mandar, tá bom? Beijo. Bom final de semana.